Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, não sei se minha câmera tá boa, tive imprevisto com minha máquina, tô improvisada hoje, tá tudo bem aí? Tá funcionando? Então tá bom, boa tarde, Charly, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Michele, boa tarde, Patrícia. Vamos lá, vamos lá, pessoal, mais uma vez a gente se encontrando aqui, né, começando a nossa oficina do mês de abril, temos aí o calendário já divulgado, nosso portal, e acredito, boa tarde a todos que estão nos dando retorno aí, obrigada, e já temos divulgado o nosso portal, as nossas atividades aí pro mês de abril, então pedimos pra que vocês acompanhem, participem, divulguem, nos ajudem aí nesse processo, né, como a gente vem falando no mês passado e nesse mês, a gente tem trazido temas que vocês têm sempre levantado por sugestão de vocês, né, hoje especialmente é um tema que foi muito requisitado, confesso que eu até tô achando a participação baixa ainda, né, por tanto, tanto de solicitação que nós recebemos pra falar sobre agrupamento aí, mas não tem problema, como vocês sabem, o conteúdo tá sendo gravado, nós vamos disponibilizar, né, como todas as vezes que a gente utiliza do sistema, a gente precisa fazer uma edição prévia pra subir pro YouTube, tá, então a gente pede aí a compreensão de todos, porque nós vamos primeiramente editar pra depois, então, disponibilizar no nosso portal, mas o webinar de ontem já tá lá disponível, que foi do leilão, já tá disponível no nosso portal, então se vocês puderem depois navegar pra ir lá, ter acesso ao conteúdo, já se encontra lá, amanhã teremos a nossa, a nossa, é, nosso plantão de dúvidas, digamos assim, né, o nosso evento de tira dúvidas, onde vai ser abordado aqueles temas que são mais recorrentemente questionados, o nosso Fale Conosco, tá, que vai ser conduzido aí pela Michele, e na quinta-feira nós temos usou a oficina do PCA, com a participação da instrutora Vanessa, tá bom? No mais, da minha parte é isso, hoje o Charlie, quem vai conduzir, estamos aqui nos bastidores, né, Michele, a Vanessa, então estamos aqui pra poder dar o suporte que for necessário, a Andrea também tá aqui conosco, e a gente vai estar acompanhando aqui no chat, a gente pede, como a gente vem fazendo essa dinâmica, né, de focar nos questionamentos que são do tema, e preferencialmente na forma, conforme ela for abordando, a Charlie for abordando o assunto, vocês forem colocando aí os apontamentos, se não ao final do evento a gente traz todos os questionamentos que ainda possam ter ficado por em aberto, tá bom? Charlie, obrigada, seja bem-vinda, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, a gente tá aqui mais um dia trazendo pra vocês aí esse conteúdo sobre o sistema contras.gov.br, tá? Então, só que hoje eu não vou trabalhar no sistema, eu fiz um slide bonitão, ô Patrícia, eu não vou ficar acompanhando aqui o chat não, tá? Porque quando eu botar aqui no, aqui no, o slide pra rodar, você sabe que vai dar uma complicada de enxergar o que eles estão perguntando e responder, aí assim, o que não for respondido aí, ou então quiser levantar, você avisa e a gente toca, tá? Combinado. Hoje a gente vai falar sobre o agrupamento, a licitação por agrupamento de itens, então qual que é a dinâmica hoje da aula, Patrícia? Só pro pessoal saber e entender. Eu vou começar a lançar uma licitação, como a gente já fez muitas vezes aqui, tá? E vou fazer o agrupamento depois, vou fazer a sala de disputa, tá? E aí vai chegar o momento em que eu vou mostrar o fornecedor, como que é a visão do fornecedor, como que é a visão do órgão, tá? E aí até a conclusão. Quando eu concluir essa licitação, que eu encerrar ela, que eu não vou fazer a adjudicação nem nada, eu vou passar pro próximo assunto, que é licitação por agrupamento de SRP, tá? Mas aí eu só vou mostrar como que deve fazer o agrupamento, tá, Patrícia? Eu não vou entrar no mérito de fazer uma nova sala de disputa e tudo mais, porque existe uma diferença de um tipo pro outro, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá compartilhando, Patrícia? Tá sim, perfeito. Então tá, vou minimizar aqui, tá? Mas tá compartilhando tela cheia ou não tá tela cheia não, né? Não tá tela cheia não. Agora tá tela cheia. Agora veio. Então tá. Então, a gente vai falar do procedimento da licitação por agrupamento, né? E aí o primeiro passo é acessar o sistema. E a gente tem reiterado muito nos nossos atendimentos que pra vocês conhecerem como que funciona a licitação por agrupamento de itens, façam isso lá em ambiente de treinamento. O ambiente de treinamento, ele é justamente pra que você não gere um ato administrativo válido em produção, como a gente tem visto acontecer, né, Patrícia? De alguns órgãos que vão lá e fazem produção e treinando. Então, assim, não se esqueçam. A gente tem um ambiente de produção e treinamento justamente pra não ter que fazer em produção, tá bom? Então façam o treinamento, esgotem as vias, tirem dúvidas com a gente se precisar. Tem um file conosco lá do portal de compras do governo do estado que tá lá. Eles estão executando perfeitamente, atendendo vocês à medida que vocês solicitam, tá bom? Acessou lá o compras, inseriu suas credenciais e senha, você vai entrar pra fazer uma licitação por agrupamento de itens, beleza? Então tá. E aí, quando eu entrei, o primeiro lugar que eu entro é onde? A área de trabalho do compras, tá? Acessei a área de trabalho do compras, lá embaixo, em acesso rápido, eu vou aonde? Eu vou no divulgação de compras, tá? O divulgação de compras é aquele sistema que vocês já conhecem, que vocês ali fazem a dispensa com disputa, o pregão e a concorrência. Então vocês já conhecem o divulgação de compras. Eu não tô trazendo novidade nenhuma pra vocês até aqui. Todo mundo comigo até aqui? Beleza, vou pro próximo slide. Acessei o divulgação de compras, o que que eu vou fazer? Incluir licitação tradicional, que eu vou começar por ela, tá? Selecionei incluir licitação tradicional, o sistema vai abrir pra minha página, onde eu vou preencher lá as informações da minha licitação. Então eu vou dizer a modalidade, eu vou dizer o número da licitação, o ano da licitação, qual a fundamentação legal, qual a lei. E aqui é a 14.133. A forma, eu vou definir eletrônico. Vou definir também o modo de disputa, que é o aberto. Vou definir o tipo de objeto, que é bem os comuns. Vou informar o número do meu processo SEI, o valor total da compra, a quantidade de itens, o objeto. Vou inserir lá os dados da autorização da compra e a função, cliquei em salvar, ele vai indicar pra mim aqui que a licitação foi incluída. Então, e aí assim, eu tô seguindo o raciocínio de tudo que a gente vem construindo aí ao longo desses dias, tá? E aí, qual o próximo passo? Antes de avançar, Charlie, posso te pedir uma gentileza de reforçar como é que é criado o número da licitação, né? Lembrando também a questão da oferta de compra, né? Que a gente não tem mais. E falar como que a gente faz o número do processo também, por gentileza. Então tá, então eu vou dar uma pausazinha aqui e vou parar de compartilhar pra olhar pra eles. Pode ser, Patrícia? Eu volto daqui? Claro. Então vamos lá. Peraí que eu vou olhar pra vocês, porque eu gosto, apesar de ninguém estar com a câmera aberta, né? Vamos lá, gente. No início de quando a gente começou a implantar o Compras aqui, a gente havia dito que faria uma oferta de compras. E aí, todas as orientações que a gente dava eram nesse sentido. Ocorre que, por uma mudança do sistema Compras, nós tivemos a seguinte situação. Então, todos os números de contratação, eles passaram a vir gerados no novo divulgação de compras. Então, assim, quando eu faço lá uma dispensa sem disputa, uma inexigibilidade, ele já gera automaticamente esse número da compra. Num futuro não muito distante, o pregão, a concorrência e a dispensa com disputa, ele sairá do novo divulgação de compras, do divulgação de compras velho, e vai pro novo divulgação de compras. E aí, nesse momento, o sistema também vai gerar de forma automática esses números de compra pra gente, tá? Então, por conta disso, a gente fez a seguinte situação. Quando você está instruindo o seu processo de licitação, você não mais vai aproveitar o número da oferta de compras. Você vai gerar dois números lá do seu catálogo. Você vai fazer a pesquisa no catálogo da BEC, que é o Contabiliza, tá? Que todo mundo fala assim, catálogo BEC, catálogo BEC, catálogo BEC. E não é catálogo BEC, é catálogo Contabiliza, tá? E você vai informar, fazer uma pesquisa no item do compras GOV, tá? Lembrando que essa diferença, vocês vão encontrar uma diferença do catálogo do Contabiliza pro catálogo do compras, tá? E aí, o que que acontece, gente? É muito importante que vocês tenham em mente que vocês não vão encontrar o item do compras igualzinho ao item do Contabiliza, tá? Vocês vão encontrar, vocês não vão encontrar eles iguais. Então, assim, vamos supor, se vocês pesquisarem lá, e aí, Patrícia, se você quiser mostrar como que eles vão fazer lá a pesquisa rapidão, só pra gente poder fazer aqui, fechar o entendimento, você pode mostrar, tá? Eu paro aqui. Vocês vão fazer lá a pesquisa e vão informar isso lá no seu processo, beleza? Então, não vai ter mais criação de oferta de compras. Vocês não farão mais oferta de compras. Aí, o Aristeu aqui, tô brincando, tô usando aqui o Aristeu como exemplo. O Aristeu levantou a mão e falou assim, mas Charles, como é que vai ser depois? Como é que eu vou fazer pra poder fazer o empenho? É justamente por isso, o Aristeu, que a gente orienta que nos seus instrumentos de planejamento, você informa os dois números, tanto o número do Contabiliza, quanto o número do compras. E lá, no final da tabela dos seus itens, vai ter lá uma disposição em edital, em termos de referência, que vai estar assim. Havendo divergência entre o constante no termo de referência e o constante no compras, vai prevalecer a descrição do termo de referência. Então, assim, esse item, na hora lá, você vai lançar de forma manual, lá no Contabiliza. E aí, você vai gerar o empenho em toda a parte financeira. Falei direitinho, Patrícia? Tem algum adendo? Ótimo. Não, só lembrando, né, que é o número que, quando você voltar lá na falta na tela, por gentileza, do número da licitação, né, o campo, né? É, eu já vou falar agora. Então, beleza. É só pra poder contar. E aí, a gente fechou o entendimento que quando divulgação de compras não existe mais e for novo divulgação de compras, o sistema vai gerar de forma automática, tá? A gente já fechou esse entendimento aqui. Ocorre que a gente ainda está trabalhando no divulgação de compras laranjinha, tá? E aí, o número da licitação, ele vai sempre prescindir do 9, 9 mil. E aí, no caso, na minha licitação aqui, ela é a 924, tá? Então, toda vez que você for lançar uma licitação, você vai precisar observar o número da licitação. Uma dica muito boa, Patrícia, que eu costumo falar lá quando a gente faz os atendimentos que o pessoal procura, a gente, é o seguinte, olha, aqui na aba licitação, vou voltar um pouquinho aqui no meu slide, em alterar e excluir licitação, você consegue ver todos os números de licitação que você gerou, tá? Então, assim, você consegue fazer um controle. Mas a dica de ouro aqui pra vocês é o seguinte, olha, faça um Excel. Enquanto a divulgação de compras, ele não migra tudo lá pro novo divulgação, faça o Excel e informe lá. Licitação 9001, objeto tal, tal, tal. Licitação 9002, objeto tal, tal, tal. Licitação 9003, objeto tal, tal, tal. Pra você ter um controle daquilo que você tá licitando, tá bom? Então, voltando aqui, eu fiz a inclusão lá das primeiras informações da minha licitação, informei o pregão, o número da licitação, o ano da licitação, qual é a norma que fundamenta essa licitação, que é a 14133, a forma de realização, que é eletrônico, o modo de disputa, definir como aberto, o tipo de objeto, bens comuns, o número do processo, que é o SEI. E aí, gente, olha só, eu cheguei aqui no SEI pra poder fazer um lembrete pra vocês. Aqui eu tô divulgando um edital que já foi aprovado pela minha CJ e eu instruí todo o meu processo de contratação aonde, gente? Lá no SEI, tá? Então, por isso que eu informo aqui o número do processo SEI. Tudo bem até aqui? Informei o número da compra, o objeto, o responsável pela autorização, salvei. E aí, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui? Se vocês estão sabendo, é a inclusão de itens. E aí eu... Oi. Por favor, você podia só reforçar novamente a questão do número da licitação, tá? Que acabou de chegar uma pergunta aqui no chat, a Letícia. Então, no momento, nós digitamos o número da licitação? Quando você for fazer o lançamento da sua licitação tradicional, e aí eu dei a dica pra todo mundo aqui, Michelle, eu vou voltar aqui um pouquinho. Pra ela, quando ingressar aqui, divulgação de compras, ela vai acessar aqui o divulgação de compras, ela vai na aba licitação, e vamos supor que a Letícia ainda não pegou essa dica de fazer pelo Excel, tá, Michelle? Ela vai vir aqui em alterar, excluir licitação, é porque... Peraí que eu vou abrir o compras, pra gente poder só mostrar aqui rapidão. E eu acho, aproveitando, eu acho que a Letícia quer perguntar se vem por integração, né? Ainda não, né? A Letícia Campo não é automaticamente preenchido, né? Só complementando aí, né? Eu só vou trazer aqui pra ela poder ver como é que faz essa pesquisa, tá? Pra não ficar também a informação meio solta, tá bom? Pra licitação ainda não, né? Isso, pra licitação ainda não vem preenchido esse campo, tá? Então, é um campo com cinco dígitos, similar ao que era o OC. Cinco dígitos, aí o que a Shari tá propondo é que cada unidade tenha esse controle interno, né? Passa uma numeração sequencial, né? E começando com o número nove, em função das tratativas e do direcionamento que o sistema compras vem adotando, tá? Então, essas são as recomendações. E no campo lá de processo, colocar o número do processo C de vocês. Ó, Letícia, eu tô aqui em ambiente de treinamento, tá? Aqui, ó, começa com TRE. É, eu vou aqui no divulgação de compras, tá, Letícia? E aí, como eu falei, o número vai ser um controle nosso, tá? No pregão, na concorrência e na dispensa com disputa. Porque a gente ainda tá no divulgação de compras antigo, tá bom? E aí, eu vou vir aqui em licitação. E aí, Letícia, eu também não fiz o controle. Eu dou a dica, mas eu não aplico. Uma professora muito ruim que não aplica as dicas que ela dá. E aí, ela vai aqui, ó, em alterar, barra excluir licitação, Letícia. E olha só, quando eu clico aqui em pregão e vou em pesquisar, vem todas as licitações que já foram criadas na minha UASB aqui, que é 9000, é, 9000 e, sei lá, agora eu dei o branco aqui do número, porque a Vanessa que me corrige no nome. E aí, estão todos aqui, ó. Pregão 9001, pregão 9002, pregão 9003, com o objeto, tá vendo? E aí, assim, vamos supor que eu não tenha controle no Excel. Quando eu venho aqui, ó, passo para a próxima página, eu sei o meu sequencial, ó. Por exemplo, aqui está voltando o 9023. Se eu fosse fazer o lançamento de uma nova licitação, eu faria aqui o 9023 para poder ficar o controle redondinho, certinho, tá? Agora foi? Consegui ensanar aí? Não tem mais nenhuma pergunta, não. Pode tocar. Tá bom, deixa eu parar de compartilhar para abrir a outra tela. A Vanessa quer falar. Oi, 990 mil. Só uma, um adendo aí, o que você falou. Lembrando que quando publicar no PNCP, vai sair, assim, editar o número 9 e o sequencial. Então, só para, só compartilhar isso aí também. Tá bom. Quando publicar lá no PNCP, esse número que vocês deram é o número que vai sair lá, tá, pessoal? E para fechar essa questão de, 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 é, numeração, o Vitor perguntou se o número é sequencial independente do tipo de licitação ou é dividido por tipo de licitação? Você vai fazer por tipo de licitação, Vitor. Tá? Só o pregão e o SRP que vai o mesmo número. Ele, ele, ele gera o mesmo número. Mas a concorrência, ela tem um número sequencial e a dispensa com disputa, ela tem um número sequencial que você pode fazer aí por sua conta, tá bom? Ou então, se você, de repente, é aí, vai da discricionalidade do seu órgão. Ah, olha, a 9.001 vai ser uma dispensa com disputa. A 9.002 vai ser uma concorrência. Aí fica a critério seu. Mas aí não vai ficar do jeito que está aqui no sistema, tá? Quando você, quando eu pesquisei ali para vocês, eu só selecionei pregão. Mas se você, por exemplo, quiser selecionar todas as modalidades ali para poder fazer um controle por sua conta, aí é desse jeito, tá bom? Continuando aqui. Já lancei, o próximo passo agora é a inclusão de itens, que está aqui embaixo, tá? Quando eu clico em itens aqui, ele vai me direcionar para a página itens da licitação, beleza? E aí, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Primeiro, para fazer um agrupamento de itens, eu preciso incluir itens, porque aqui, ó, está em vermelho aqui que eu ainda não tenho item cadastrado. Então, eu vou selecionar, incluir itens, e ele vai me direcionar para o catálogo. Para o nosso exemplo aqui, eu vou trazer o objeto aquisição de imobiliário. Por que eu vou trazer aquisição de imobiliário? Por quê? Vamos supor, aqui na Prodesp, a gente quer comprar imobiliário aqui para o nosso andar. E aí, o meu raciocínio é o seguinte, eu não posso trazer o imobiliário com a especificação igualzinha, porque pode ser que um fabricante traga um mogno, eu nem sei se existe ainda essa forma, esse jeito de madeira, um mogno mais claro, um mogno mais escuro. Então, eu vou querer tudo cinza. Aí vem um cinza com um tom abaixo do cinza que eu quero. Então, eu trouxe o exemplo de aquisição de imobiliário, porque eu consigo mostrar para vocês de uma forma mais nítida qual é um bom exemplo para o agrupamento de itens, tá? Então, assim, eu vou botar tudo de mesa num item, num grupo. Eu vou botar tudo de cadeira num outro grupo, porque vai ser vantajoso que venha tudo para mim daquele mesmo modelo de um mesmo fornecedor, tá bom? Então, fui lá no catálogo de itens. Coloquei lá mesa de refeitório, tá? Que é o que eu vou comprar. Selecionei lá e coloquei na cesta de itens mesa de refeitório. Adicionei mesa de refeitório. Selecionei a unidade de fornecimento. E aí ele foi para o carrinho. E aí o que eu fiz? Eu adicionei tudo o que eu queria, né? Lá no carrinho. E, ó, depois eu fui e adicionei cadeira de refeitório. Fui lá e selecionei. E aí abri uma série de cadeiras de refeitório. E eu, vamos supor, que foi a primeira que eu quis. Adicionei a primeira. Selecionei a unidade de fornecimento. E foi para o carrinho, tá? E aí, ó, depois eu fui... Faltou uma tela aqui que eu não prestei atenção. Que é adicionar o CISGnet, que vocês já estão acostumados. E aí, quando eu adiciono o CISGnet, o item vai armazenado na lista. Depois, Patrícia, você me lembra de eu incluir mais esse slide aqui que eu esqueci, tá? Tá bem. Dá um zoom. Você pode dar um zoom, por gentileza, Charly? Então, eu posso, mas eu não sei porque eu tô no slide. Tá, não, tá bom. Tá muito pequeno? Não, acho que só fazer que seria melhor. Pra mim tá bem nítido, assim, né? Só porque eu acho que talvez tava muito claro. Não sei. Mas eu não sei se é o meu computador ou se é o de todo mundo que vai ficar assim. Mas, enfim. Aí, depois você só anota pra mim, que eu não tô com nada aqui pra anotar. Pra eu botar essa tela aqui, que é o de adicionar o CISGnet esses itens aqui, tá? Adicionei o CISGnet. Ele voltou pra mim, gente, pra aquela tela lá que eu preciso preencher a consistência desses itens. Então, ele tá aí, ó, dizendo que não. Então, que ele precisa ser preenchido. Ele diz que foi importado com sucesso, mas agora eu preciso aqui definir a consistência dele. E aí, é tudo normal. A gente vai clicar no botão ação, vai clicar em alterar e vai vir lá o item que eu tô comprando, tá? A única coisa que eu trago pra vocês de diferença é o seguinte. Vamos supor. Eu fiz nessa contratação aqui o tipo de benefício tipo 1, porque a contratação, ela não vai passar de 240 mil, tá? De 80 mil. Enfim. E aí, eu botei o tipo 1 pra alguns itens. Entendeu? E aí, o que que eu quero trazer, eu quero informar pra vocês, que vocês podem selecionar o tipo de benefício pra contratação tradicional que vocês julgarem, que a CJ de vocês julgar é importante, que vocês julgarem pelo valor, lá de acordo com o tipo de benefício, tá? Então, aqui, nessa mesa de refeitório, eu selecionei o tipo 1. Ó. Salvei. Depois disso, eu fui fazendo em todos os itens, como a gente faz. Então, Charlie, me lembra aí o que que eu tenho que fazer. Quando eu faço uma aquisição de itens, ele vem preenchido automaticamente a descrição detalhada, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso indicar a quantidade total do item, tá? O critério de julgamento, o valor total do item, se ele vai ser sigiloso ou não, o tipo de benefício, a variação, se é monetária ou percentual, e em seguida eu vou salvar item, tá? Salvei item, eu fiz em todos os meus itens essa ação, tá? Porque eu não ia ficar botando um monte de slide que o raciocínio vai ser sempre o mesmo, tá bom? Então, qual é o próximo passo, Charlie? Eu vou formar um novo grupo, tá? E aí, eu vou clicar aqui em formar novo grupo. Quando eu clico em formar novo grupo, o sistema vai me direcionar para a tela de formar grupo, tá? E aí, qual é... Posso aproveitar? Só para dar o gancho, eu acho que dá o gancho, que o Anderson perguntou o seguinte, se na hora de agrupar os itens tem que ser da mesma classe, e se em caso de sistema de registro de preços também deveria ser da mesma classe? Então, quando você for formar o grupo, Anderson, você vai precisar formar grupo de acordo com a classe, tá? Ah, desculpa, eu falei não, mas falei pensando alto. Então, assim, se você for formar o grupo do tipo 1, você só consegue selecionar os itens do tipo 1. Se você for selecionar o grupo do tipo 3, que é a cota de até 25%, você ali só consegue selecionar esse grupo de acordo ali com a cota, tá? Se você não tiver benefício, você só consegue chamar os itens que não tiverem benefício. Então, você só fecha o grupo de acordo ali com os itens. Me fiz claro na resposta? Posso dar uma complementadinha? Pode. Isso aí que a Shaly falou é totalmente correto. Como é o nome dele? Anderson. É. Anderson. O tipo de benefício, quando você seleciona ali, ele vai trazer um filtro para você. Então, quando você coloca lá no seu item, só veja aí, Shaly, seus slides, um minutinho. Quando você colocou lá no item o tipo de benefício. Não, acho que mais... Aí, ó. Aqui. Tá vendo? Quando colocou ali no tipo de benefício, ela colocou tipo 1. Então, quando ela vai formar o grupo e ela seleciona o tipo de benefício, aí você só vai conseguir filtrar pelo tipo de benefício. Agora, em relação ao tipo de material, que seria classe, tipo assim, mobiliário ou eletrodoméstico, para formar o grupo, aí é da gestão do seu órgão. Então, entende? Se você for nesse sentido, você precisa saber na gestão do seu órgão qual é o critério utilizado para a formação do grupo. Aqui, você tem um filtro SIM pelo sistema, que ele vai filtrar esse tipo de característica de acordo com o que foi determinado quando você estava fazendo o lançamento do item. Quanto ao tipo de material, que é ali em cima, né? Tipo do item, material, aí vem o código, a descrição do item, aí você tem que ficar atento à gestão do seu órgão na questão do tipo de material, tá certo? Então, esse tipo de gestão não faz parte do sistema, não é o sistema que faz essa gestão e ele não impede de você fazer, por exemplo, um grupo em que você resolva colocar itens de academia. Academia, um exemplo, você quer fazer um grupo que você vai colocar todos os itens pertencentes a uma academia, desde altera até esteira, até bicicleta ergométrica, até, sei lá, tapete emborrachado, um exemplo, tá? Se você, na sua instituição, no seu órgão, decidir que vocês vão comprar isso num lote, num grupo e justificarem no processo, não importa a classe do material, nesse sentido, beleza? Beleza? Beleza, Vanessa, obrigada pela complementação aí. Então, vamos em frente aqui. Estou aqui na página de formar grupo, ali em formar grupo, utilizando o tipo de benefício. Eu vou selecionar o tipo de benefício que eu defini e aqui eu botei todo mundo para o tipo 1, tá? E aí eu vou clicar em pesquisar. Quando eu clico em pesquisar, ele traz para mim tudo aquilo que está relacionado ao benefício, tá? Então, está ali as mesas de refeitório, cadeira de refeitório, e aí vamos dividir esse grupo. O que eu fiz? Eu fiz dois grupos. O grupo 1 eu trouxe só a mesa e o grupo 2 eu trouxe só a cadeira, tá? E aí eu vou formar o grupo. Selecionei um a um, tá? As mesas. E aí eu vou informar a justificativa do grupo. Ó. No momento em que eu defino quais são os meus itens do primeiro grupo, ele pede que eu informe a justificativa. E aí, a 14133, ela traz aqui, ó, no artigo 82, o parágrafo primeiro, que ele fala assim, olha. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a julgação por item e for evidenciada sua vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos também deverá ser indicado no edital. Você deveria estar compartilhando? Não, só estou lendo. Não compartilhou, não? Não. É o artigo 82, parágrafo primeiro da 14133, tá bom? E aí eu vou voltar a compartilhar. Beleza. Vou justificar aqui, aí eu vou justificar, olha, economicamente eu quero padronizar os móveis do meu órgão em razão disso, vou fazer. Vai fazer uma justificativa porque você, no decorrer do seu processo de contratação, você precisa justificar aí por que você quer comprar por grupo. Vai copiar essa justificativa aqui e vai finalizar a formação de grupo. Charlie, antes de você prosseguir, por favor, peraí, tem uma pergunta aqui que fala exatamente das questões das classes, como nós acabamos de comentar. Pergunta é, mas a dúvida é, posso colocar no mesmo grupo, por exemplo, materiais de academia com material de escritório? A Vanessa, ela, eu vou chamar a Vanessa para ela poder complementar, porque ela falou a respeito. Você pode botar, não é, Vanessa? Sim, o sistema do compras, ele não tem essa limitação. Você não tem nenhuma limitação em relação ao que tipo de material você vai colocar no grupo. A limitação que tem é o tipo de benefício, como a Charlie bem mostrou ali. Se você determinar um tipo de benefício para o item, todos os itens têm que ter o mesmo tipo de benefício. Ele é aplicável por extensão. Então, é igual ela explicou ali. Muito bem explicado. E aqui, ó, vou voltar. Só para vocês verem aqui, na hora que eu formo o grupo aqui, ó. Está vendo? Formar grupo utilizando o tipo de benefício que está aqui na minha setinha. Ele abre para mim todos os benefícios. Então, ele abre sem benefício, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, tá? Então, eu consigo formar o grupo de acordo com o benefício que eu selecionei, tá? Se eu não tiver colocado benefício nenhum, eu vou colocar sem benefício e virão todos os itens sem benefício para essa licitação por agrupamento de itens, tá? E aí, só fazendo um adendo à pergunta dele, ele perguntou se ele pode botar academia com material de escritório. Essa análise não é nossa. A análise aí é da sua CJ. Se a sua CJ entender que você vai botar os mesmos itens, mesmo sendo de classes diferentes, dentro de um grupo e está tudo bem, aqui não é, essa aula aqui não é para poder fazer essa análise jurídica, tá bom? Mas assim... O sistema, ele não está aqui para limitar o seu uso, entende? O sistema, ele é uma ferramenta que vai te deixar fazer um procedimento licitatório. Quem tem que ter essa análise crítica, se colocando material de escritório e de academia dentro do mesmo processo, vai ou não restringir a competitividade, são vocês aí, a gestão de vocês, a CJ, é isso aí, a Charlie. Matou a pau aí, como diz o Renato. Mas não é assim, não é... É só porque, assim, aqui a gente está mostrando como que funciona o sistema. Vamos supor que, pegando o gancho aí do exemplo da Vanessa de academia, você vai fazer um processo de aquisição de equipamento de academia e aí você vai separar. Olha, quem vai fazer superiores? Aí eu vou botar um lote só de musculação para superior, membros superiores. Aí eu vou fazer um lote de musculação só para os membros inferiores. Vou fazer um lote de musculação, de produtos de musculação, só para fazer aquela, como é que chama? Aquela que faz, tipo, com halter. Vou fazer um só para esse tipo de exercício. E aí você vai fazer uma licitação separando por grupo, por quê? E aí você vai submeter a sua CJ, porque aqui, gente, no Compras, a gente já presume-se que você já construiu todo o seu processo. Você está colocando aqui o seu edital, que já foi analisado pela CJ, junto com o seu termo de referência, junto com os anexos e demais documentos ali que instruem o seu edital, tá? Então, aqui eu estou presumindo que você já fez toda essa construção. Tanto é que no início, quando eu lanço a primeira página da contratação, ele me pede o número do meu processo, tá bom? Então, assim, por isso que a trava aqui do sistema é em relação ao tipo de benefício. Se eu colocasse tipo um, ou se eu colocasse, sei lá, cota de até 25%, e eu colocasse uma parte com cota e uma parte sem cota, eu colocaria aqui, eu vou formar um grupo só para a cota de 25%, eu vou formar um grupo só para sem benefício e vou seguir a vida, tá bom? Então, preenche, trouxe ali qual é o que é o meu grupo e aí eu vou separar somente, assim, mesa de refeitório e cadeira. Eu quero que venha padronizada a minha cadeira, quero que venha toda com estofada azul, toda com o mesmo tamanho, tem fábrica que tem, é diferente o tecido e tudo mais, e aí a gente vai caminhando aí nesse sentido, tá bom? Estou lá na página, formar grupo, tá? Peraí, tem mais uma perguntinha. Deixa eu só responder aqui uma pergunta rapidinho, rapidinho, Mi, que o cara, o cara, o cara, desculpa, gente, o modo de dizer, porque está desconhecido para mim, aí, eu não sei se é cara essa mulher, a pessoa falou assim, posso formar o grupo com apenas um item? Vai seguir as normas da BEC? Gente, o sistema, ele sempre vai seguir as normas da legislação. Grupo com item não é grupo, é item unitário. Então, o grupo, ele tem que ter dois ou mais itens, beleza? Então, assim, pensa assim, ó. Alguém perguntou assim, pode ter item e grupo? Pode, não tem problema. Você pode ter na mesma licitação itens e grupos lançados juntos, mas se você só tiver um item, ele não é grupo, ele é item. Pode falar, Mi, só porque eu tinha visto aqui, eu estava... Então, eu entendi isso, eu acho que, de repente, você não foi clara na resposta, Vanessa. O que acontece? A pessoa perguntou se ela pode fazer um item por grupo, né? Se ela for fazer... Um item por grupo? Botar um item no grupo, só um item. Mas não é grupo. Exatamente. Aí, se você for botar só um item no grupo, você não vai fazer grupo. Você vai fazer licitação normal. Não é isso, Vanessa? É. Aí, ele falou assim, tem limitação de quantidade máxima de itens por grupo? Ó, o FDE fez 735 itens no grupo? Acho que fez 719, né? 719. 719, é. Então, assim, não tem. Eles fizeram com 700 e poucos itens. Então, e a licitação ocorreu e deu tudo certo. Então, não vejo, assim, que tenha limitação. Eu acho que é só uma questão de lançar mesmo, né? Gestão da ata, as fatas de registro de preço. Fala aí, Mi. Não, era essa pergunta mesmo que eu ia ler. Ah, é? Obrigada. Tá bom. E aí, a Jéssica fez mais... A Jéssica replicou mais uma vez a mesma pergunta. Se precisa ter a mesma natureza de despesa. Todos os itens do grupo devem possuir a mesma... O sistema não trava, Jéssica. O sistema não vai travar, entendeu? E aí, eu vou reenterar a resposta. Não há trava no sistema. Só que essa decisão de botar material de informática junto com material de limpeza dentro de um grupo de itens, é uma decisão que tem que passar pela CJ do seu órgão. Eu estou dando um exemplo bem distante para vocês entenderem que essa decisão não é o sistema que vai dar. Quem tem que dizer se você pode fazer uma licitação por grupo de item comprando notebook e comprando cloro, por exemplo, é a sua CJ. O sistema, se eu botar aqui, se eu for fazer aqui ao vivo, uma inclusão de item para aquisição, vou falar assim, aquisição de materiais diversos para atender a esse GVD, e botar num grupo cloro e notebook, o sistema não vai me travar. Essa discricionalidade, ela vai partir do seu órgão, através da sua CJ, através do seu ordenador de despesa. Aqui, a gente não está falando de ser legal ou ilegal você fazer isso. Aqui, a gente está orientando como que vai funcionar o sistema, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Ela agradeceu. Obrigada por mandar uma carinha de coração. Então, tá, coração para você também, tá? Então, ó, estou aqui em formar grupo, trouxe todos os itens do tipo 1, tá? E aí, estão aqui bonitinhos os meus itens, com o valor total estimado de cada item, só que eu separei mesa de refeitório e cadeira de refeitório, tá bom? E aí, o que que... Só que elas têm tamanhos diferentes, só que eu quero elas iguaizinhas lá no resto, na cor, no quadrado, no retângulo, enfim, tá? Então, eu vou separar aqui, vou fazer um grupo de mesa de refeitório e um grupo de cadeira de refeitório, tá? Selecionei primeiro os três primeiros ali, mesa de refeitório. Vou clicar em formar justificativa do grupo. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai me direcionar para a página de justificativa, tá? E aí, no meu processo ali, eu já indiquei, tá? Eu indiquei para eles aí, eu indiquei para eles aí, o seguinte, quando eu faço a formação de grupo, eu tenho que trazer uma justificativa, porque está na regra da norma que eu li para vocês, o artigo 82, parágrafo primeiro, salve o melhor juízo, não sei, tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Na hora de eu lançar aqui minha justificativa, eu botei aqui, ó, vocês vão ver na próxima página, que eu botei o parágrafo primeiro lá, tá? Ai, caramba, Vania, sabe o que aconteceu? Na hora que eu estava juntando aqui o grupo, eu sem querer marquei cadeira. Eu consigo consertar? Você vai clicar em alterar a formação de grupo e você vai voltar para a página, que é essa daqui, ó, e aí você consegue consertar, tá bom? Todo mundo pegou isso daqui, né? Beleza, formei lá a justificativa, finalizei lá a formação, justifiquei, ó, tá? E vou finalizar a formação do primeiro grupo. Então, ele traz para mim a quantidade de itens do grupo, que são três, e o valor total estimado, que é 16 mil. Vou lá, vou finalizar. Ó, será formado um grupo utilizando o benefício tipo 1, com três itens informados e com o valor total estimado de 16 mil. Confirma a formação do grupo? Vou clicar OK, e aí eu formei o primeiro grupo. Nesse momento, quando eu clico em confirmar, o sistema me devolve para a página de itens da licitação, tá? E aí, o que que eu tenho que fazer? Chale, a gente vai fazer um grupo de cadeira? A gente vai fazer um grupo de cadeira. Então, a gente vai fazer a formação do grupo de cadeira agora, que vai ser o grupo 2. Vou clicar novamente em formar grupo, tá? E aí, eu vou fazer o mesmíssimo procedimento que eu fiz para formar lá as minhas mesas de refeitório. Vou selecionar as cadeiras, aqui para mim só estão as mesas, tá? Selecionei as cadeiras, vou clicar em formar justificativa do grupo e vou justificar, tá? E vou finalizar a formação do grupo aqui. Finalizei a formação do grupo, o que que vai acontecer? Esse, ele vai me passar lá o aviso lá para eu confirmar, tá? E aí, ele traz para mim, ó, os dois grupos formados, tá? Depois disso, vocês já conhecem o sistema. Antes de eu fazer a inclusão... Espera aí só um minuto. Antes de eu fazer a inclusão, o aviso da minha licitação, eu preciso gerar a relação de itens, tá? E aí, eu clico aqui no botão gerar relação de itens. E aí, vocês estão vendo aí que ele trouxe mais uma coluna informando os grupos, tá? E aí, ele dividiu para a gente. A minha relação de itens ficou da seguinte forma. Item 1, 2 e 3, grupo 1. Item 4, 5, 6, 7, grupo 2, tá? E aí, eu cliquei em gerar relação de itens. Ele gerou, ó. Relação de itens foi gerada com sucesso. O próximo passo é transferir o edital. E aí, eu reitero o que eu falei. Essa ação que eu estou fazendo aqui é uma ação que eu já construí todo o meu processo para trás. Ele já, eu já, aqui, já é o meu edital que vai ser divulgado. Então, atrás dele tem a análise do jurídico, tem a minuta do edital com os anexos. Aí, tem a pesquisa de preço, o termo de referência que ele é feito de forma ali com o comitante, perpassando um ao outro. Fiz ali o meu ETP. E meu processo foi tramitando até chegar aqui. E ele me traz, ele já tem o edital aqui para eu divulgar, tá? Cliquei em transferir edital. Eu vou lá selecionar, escolher o arquivo. E aí, ele já vem aqui. Eu já incluí o arquivo. Vou clicar em transferir. Como a gente já tem feito aí há anos luz, que eu sei que está todo mundo aí arrasando, publicando os pregões, tá? Edital transferido para o Comprasnet, o próximo passo é incluir aviso de licitação. E aí, eu vou lá, vou clicar em incluir aviso de licitação. E aí, vocês já sabem. Eu vou informar a divulgação do aviso da licitação, vou informar o pregoleiro responsável, vou informar a data da disponibilidade do edital, vou dizer o período de disponibilidade de edital com horário de oito a meio-dia, de treze às dezessete, e vou informar a data da abertura da licitação com a hora, tá? Cliquei em salvar aviso, o aviso de licitação foi incluído. O próximo passo é disponibilizar para divulgação do edital. E aí, a gente já fez o agrupamento, vocês viram que não tem segredo nenhum para fazer o agrupamento de itens, eu vou divulgar lá a minha licitação, eu vou fazer ela acontecer. E aí, quando eu clico em divulgar apenas para disponibilizar apenas para divulgação, ele me direciona para a página de disponibilização de aviso. E aí, eu tenho que clicar de novo em disponibilizar apenas para divulgação, tá? E aí, ele avisa, ó. O seu aviso de licitação está pronto para ser disponibilizado no PNCP na data de oito do quatro. Você confirma? Confirmo. Passei e ele foi divulgado, tá? Acabei aqui, Chaalho. Então, tá. Então, qual é o próximo passo? No dia e hora determinado, o meu pregão, ele foi divulgado lá no Portal Nacional de Contratação Pública e agora eu tenho que esperar acontecer minha licitação, que foi 18 de abril, tá? E aí, no momento em que eu faço isso, ele vai lá para a seleção do fornecedor e aqui, ó, tá vendo? Ele de vermelhinho aqui, ó. O próximo passo é configurar a sessão pública. Vocês já conhecem esse passo. A gente vai acompanhar sempre as licitações da 14133 nos cards, tá? Então, assim, quando eu divulguei e ele ainda não foi, ele vai estar aqui no planejamento. Depois que ele foi para o PNCP, ele vem para a seleção do fornecedor e ele vem aqui, aparece aqui para a gente ver e até finalizar, ele vai estar aqui com vários recursos, tá bom? Vamos lá. Selecionei ali configurar a sessão pública e aí, ó, o sistema, ele vem trazendo um layout bem fácil de entender e é a mesma cara que vocês já veem aí quando vocês lançam o pregão de vocês e você vai definir ali a quantidade máxima de itens que vai iniciar, o aviso prévio para a abertura da licitação, se tiver. Você vai definir o período de abertura de itens. Se forem muitos itens, você pode, por exemplo, adicionar um intervalo aí para você tomar um café, para você almoçar e etc. E o tempo para a intenção de recurso. Clicou em atualizar? O próximo passo é a gente aguardar a sala de disputa abrir. E aí, aqui é uma simulação. Eu fiz tudo isso em ambientes de treinamento, tá? Então, assim, depois que eu fiz a configuração da sessão pública, qual é o próximo passo? Eu vou acompanhar a disputa, tá? E aí, eu quero trazer para vocês algumas informações. Patrícia e Michelle, tem alguma pergunta? Menina, tem várias. Então, vai. Vai? É hora de uma pergunta geralzona mesmo? Eu me perdi porque... É porque, assim, a gente... Agora, eu vou passar por uma fase que se... O que tinha para trás... O que tinha para trás, eu tenho que esclarecer para a gente, todo mundo, ficar aqui na mesma página. Tá bom. Eu vou deixar o da Leslie, que perguntava sobre o tipo 1, se ultrapassaria... A soma dos itens ultrapassar 80 mil, se o sistema deixa, tá? Eu vou deixar isso para o final, só para a gente não perder o... Pode descer? Então, vamos lá. Pode descer. Então, olha só, perguntou o seguinte. Se no mesmo processo... A Adriana perguntou. No mesmo processo, eu consigo fazer dois grupos distintos com o mesmo tipo de benefício? Consegue. Eu fiz aqui para você, Adriana. Eu fiz dois... Tipo um, e eu separei mesa num grupo e cadeira no outro. Eu trouxe exatamente esse cenário para você. Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente poder lembrar aqui o que eu fiz, tá? Ó, mesa e cadeira de refeitório. Eu fiz... No grupo 1, eu botei três itens de mesa, tá aqui, ó. Faltou marcar aqui de vermelho para poder ficar mais nítido, mas tá aqui, ó. G1, tá vendo? E no outro grupo, com o mesmo tipo, eu selecionei as cadeiras. Tá? Mais alguma, pá? Oi, vamos lá. Como eu faço do uso... Ah, de usuário desconhecido. Como eu faço no caso de contratação de serviços? Exemplo, serviço de locação de impressora colorida, preto e branco e impressora plotter. É usada a formação de grupo também? Então, usuário desconhecido, vai ser de acordo com o que a sua CJ, ela definir. Se você quer comprar impressora tipo jato de tinta, então você vai fazer um grupo para jato de tinta. Você vai fazer um grupo para... Eu não sei nem se existe ainda jato de tinta. Eu acho que isso é muito antigo na minha época, né? Não sei, enfim. Jato de tinta, laser, impressora 3D. E aí eu quero separar por assunto. Vou trazer ali a jato de tinta, uma, um grupo. Laser, outro, outro grupo. 3D, outra, outro grupo. Tá? Mais usuário desconhecido, eu vou reiterar a minha fala. Isso daí, a sua CJ que vai, junto com vocês, é que vai dizer assim, olha só. Não, vamos juntar tudo e fazer tudo só um grupo de impressora? Não vamos separar, não. Aí, essa definição, ela não é nossa. Ela é de vocês, tá? Continua, Pathy. Vamos lá. O Marcos perguntou o seguinte, se ele pode utilizar o mesmo item do Catmate mais de uma vez no grupo, por exemplo, que é uma confecção de camiseta PMG, ou aquisição de botas de diferentes tamanhos. Se você, olha, dificilmente, eu entendi, dificilmente você vai, você não vai encontrar no Catmate camisas com tamanhos diferentes. Eles têm lá. O que ele vai ter de diferente, por exemplo, em relação ao Contabiliza, Marcos, é que no Contabiliza ele traz lá, por exemplo, qual é o tecido, tá? O Compass, ele vai dizer assim, camisa de malha P, camisa de malha P adulto. Tá, mas acho que talvez eu não tenha conseguido fazer a pergunta de... Aí, ele tá perguntando se ele pode botar nesse primeiro item, vamos supor, esse item de mesa de refeitório, 38, 46, 38. Ele tá perguntando se ele pode botar todos eles com essa descrição. Se ele tiver 30 itens de mesa, ele botar com a mesma... Eu entendi assim, Marcos, se eu tiver entendido errado, você nos ajuda assim. Não é isso que ele tá falando? Num grupo ele vai colocar a camiseta P, então vai colocar o código é 1, 2, 3, 4. Ele vai colocar 1, 2, 3, 4 tamanho P, aí depois vai colocar 1, 2, 3, 4 tamanho M. Mais ou menos, né? Vou dar um exemplo da camiseta, embora você tenha falado que não tem essa distinção no compras, mas seria um raciocínio assim, se ele pode usar o mesmo código de item para grupos distintos. Eu acho que é isso, Marcos. Se não for, você faz a complementação, por gentileza. Eu entendi que ele quer, por exemplo, ali na mesa de refeitório, vamos supor que uma seja casca de ovo, a outra cinza e a outra bege, porém ele não achou a diferenciação na cor, ele usaria o mesmo código 384-638 para as três mesas para poder colocar na licitação e no termo de referência ele faria a diferenciação da cor. Eu acho que é isso também. É, eu entendi isso, Paty. Eu também. Talvez se ele quiser... Eu também, se não tá bom. E aí, é aquilo que a gente falou, né? Se no catálogo não tiver a especificação tão detalhada, com aquele nível de cor, vamos supor que ele tá naquela questão do colorido, lembra? Ele quer cartolina verde, vermelho e azul, mas no compra só tem cartolina colorida. Ele pode usar o mesmo código de cartolina colorida e ele colocar no termo de referência verde, vermelho, azul, preta e branca, por exemplo, cinco cores, né? Ele pode usar no compras o mesmo código, não tem problema, desde que no termo de referência dele ele tenha a atenção de colocar todos os detalhes, todas as especificações detalhadas para que o fornecedor tenha como base o termo de referência. E aí, lembrando que lá no termo de referência, o item 1.1.1 traz que, havendo divergência entre o sistema do compras e o termo de referência, o que vale é o que tá nas especificações do termo de referência. Então, se não foi isso... É isso daí. Só fazendo um adendo. Pode falar. Lá em Paris, meus alunos sabem esse exemplo de Paris, o pessoal comprava carrinho industrial e vinha assim, ó, carrinho industrial e a descrição do termo de referência, arroz. Carrinho industrial e o item 2, feijão. Ah, não, aí não, aí não, aí não, aí não. Não, não, é porque... Não é essa orientação que a gente tá dando, hein? Não é um exemplo correto. Então, assim, só para trazer que eles têm que procurar a similaridade do item, como você explicou bem perfeitamente a questão da cartolina. Eu tô comprando material aqui, no exemplo, assim, a gente tá comprando material de escritório, tá? Material escolar. E aí, dentro desse material escolar, tem a cartolina. E é uma de cada cor que a gente vai comprar, certo, Vanessa? E aí, não tem especificação redondinha de cartolina azul, cartolina vermelha, cartolina preta e etc. Eu vou botar cartolina colorida e vou trazer no meu termo de referência o item cartolina com a cor e a descrição completa que tá lá no Contabiliza. Isso, é importante que no termo de referência tenha todas as especificações completas e isso que a Shaili falou é muito, muito importante, que tenha similaridade, né? Por isso que eu trouxe o exemplo do carrinho industrial para o pessoal não fazer desse jeito. Então, assim, vou pegar aqui, vou comprar a mesa e vou botar a minha descrição televisão. Não façam isso. Aqui no Brasil não tem isso, mas é só para a gente ressaltar a importância de vocês observarem a similaridade do item. E aí, assim, reitero, a sua fala da cartolina foi redondinha, porque a cartolina vai estar colorida. Na minha descrição eu vou trazer as cores que eu quero comprar de cada item de cartolina e a minha vida vai seguir. Mas o que eu tô comprando, Vanessa? Cartolina, tá? Eu não posso fazer como faziam lá em Paris, que botava carrinho industrial e trazia no seu objeto feijão, tá? Me ajudem, não é isso, Vanessa? Nem pensar, nem pensar. Presta atenção, hein? Presta atenção, pelo amor de Deus. Mais perguntas, meninas. Pera aí, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu achar meus... Aqui, ó, Anderson fez uma pergunta assim. No caso para uma licitação como transporte de carga seca realizada lote por região, será necessário o agrupamento, já que o código do item será único? Como é que é a pergunta? Ele vai fazer carga seca. Isso, mas ele vai distribuir por região, vai lote por região. Será necessário o procedimento de agrupamento? Pois o código do item será único. Anderson. Não, Anderson, não... Então, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Como eu tenho falado aqui, a decisão é puramente administrativa. Porque vamos supor, Anderson, que lá no seu termo de referência, você informe lá... Aqui são não sei quantas regiões, tá? São Paulo, Grande São Paulo, etc. São 695 municípios que o Estado atende. Beleza? Beleza. E aí, a gente vai fazer entrega em cada município desse de algum produto, tá? Se você definir isso no seu termo de referência, beleza, e aí a ciência vai lá de acordo com o fornecedor, se ele quer entregar ou não. Se você quiser, você pensa assim, caraca, tem a questão... Porque a gente não tem como prever quem vai vir na solicitação. E a Vanessa, ela fala isso muito bem. Então, assim, olha só. Lá na região de registro, por exemplo, vamos supor que você separou por grupo e aí vem lá o cara da região de registro e ele não vai pagar frete. Você separou por grupo e o cara não vai pagar frete porque ele é de lá. Mas quem garante que esse cara, ele não é da Grande São Paulo e vai entregar lá em registro também? Então, assim, existem alguns vieses que você precisa observar quando você vai definir lá a solicitação por grupo, tá? A gente definiu aqui, realmente, vai ficar mais econômico para a administração pública se eu separar aqui por região administrativa do Estado para fazer essa entrega, tá? E aí você separou e aí cada região administrativa, vamos supor que na hora de você fazer a sua pesquisa de preço, você incluiu o frete, entendeu? E aí ela veio ali diferente no preço por causa disso. Mas isso é outra história, tá? O que eu quero te dizer é que essa decisão, ela é pura e simples administrativa. E como que você vai instruir o seu processo desde o nascedor até a publicação digital? Se você definir que você vai fazer separado por região administrativa, tá tudo bem. Se você decidir que não também e considerar todas essas questões que eu trouxe aqui de forma muito superficial, também tá tudo bem, tá? Você vai abordar a questão de lance, né? Fazer os lances. Boa, boa. Então tá bom. Então a gente traz esses apontamentos posteriormente à sua explicação. O pessoal já tá falando de lance, que eu ainda nem cheguei. Calma, calma. Por isso que eu falei, vamos falar daqui da formação do grupo pra gente passar pra próxima fase que é a licitação como um todo, tá? Configurei a sessão pública ali bonitinho. Acabou a configuração no dia e hora determinado. O que aconteceu? Abriu a minha disputa, tá? E aí eu quero que vocês tenham muita atenção agora aqui. Vou fazer igual a Vanessa. Presta atenção, tá? Por quê? Porque eu vou fazer um paralelo. Eu vou mostrar pra vocês a sala de disputa pela visão do órgão da SGGD, tá? E eu vou mostrar a sala de disputa pela visão do fornecedor. Porque tem uma diferença assim aí de leve, tá? Pra que vocês entendam algumas coisas no decorrer aí desse processo de formação de grupo, tá? Então, só pra gente lembrar o que a gente tá contratando. Eu dividi em dois grupos. O grupo 1 é mesa. O grupo 2 é cadeira, tá? E aí eu trouxe aqui... Quando eu abri a sala de disputa, que eu tô aguardando a disputa aqui, ele traz pra mim o meu valor estimado e o valor do melhor colocado ali que deu o preço, tá? Quando eu clico na setinha aqui que é acompanhar disputa, ele abre pra mim, ó, os itens, tá? Então, ele traz ali mesa de refeitório 1, 2 e 3. E traz o preço de cada item, tá? Observem o seguinte. Vamos lá. Quando ele abre a sessão, e aqui já é a tela de abertura de sessão, tá? Que são os 10 minutos lá do modo de disputa aberto. O que que acontece? Eu tô vendo os preços ali todos abertos, ó. Eu tô vendo o valor estimado da minha contratação, tá? E o valor de cada item. Mas eu não tô vendo nada além disso. Eu não tô vendo a mãozinha pra cima, a mãozinha pra baixo. Porque aqui é a visão do órgão. O órgão, ele vê dessa forma. Ele vê o valor estimado, o valor fechadinho ali geral, e o valor de cada item que tá sendo disputado ali. Na cor verdinha, que tá dizendo que tem alguém ganhando com o melhor valor. E na cor cinza, que é o valor unitário, tá? E aí, assim, eu não vou entrar no mérito de Ah, Chaalha, eu posso excluir uma proposta. Isso daqui a gente já falou. A proposta aqui é que vocês entendam como que vai funcionar todo o trâmite da licitação por agrupamento. Tá bom? Então tá. Então vamos recapitular aqui só pra gente entender. Eu tô aqui na sala de escuta. Quando eu configurei sessão, eu botei pra ele abrir em dois minutos. Então ele tá aqui, ó. Esse era aberto e ele tava rodando aqui nesse momento que eu fiz o print da tela, tá? Esse daqui é o valor estimado e o valor de alguém que botou o preço aqui da minha proposta, tá? Quando eu cliquei nessa setinha aqui, ó, ele abriu pra mim todos os itens do meu grupo. O que indica pra vocês o seguinte, eu consigo acompanhar pelo valor do grupo e pelo valor de cada item do meu grupo. vocês conseguiram fechar esse raciocínio aqui comigo, certo? E aí, ó, eu fui, peguei o grupo 2 e abri pra vocês também e trouxe pra vocês o seguinte, olha. Tá aqui, ó, na minha aqui, ó. O valor estimado do grupo e o valor de cada item do meu grupo aqui, ó. E aí, ó, ele não... A visão do fornecedor, que é a visão que vocês... Eu botei... Deixa eu... O anúncio veio antes do... Vem depois da tela, tá? Na visão do fornecedor, como é que vai acontecer? Olha só, ele fica aberto somente nos itens. Ele não fica aberto pra dar lance no valor total do grupo, tá? Então, olha só, ele fica aberto aqui nos itens pro fornecedor. E o fornecedor, ele precisa dar o lance aqui em cada item pra que ele... E aí, o sistema, Deus é bom, né, gente? Se eu fosse fornecedor, eu amasso a parte do sistema. O sistema vai fazendo cálculo aqui, ó, pra que defina o vencedor a partir daqui. Mas aonde que o fornecedor vai dar lance? Ele vai dar lance, gente, em cada item do meu grupo. Aí, a Vanessa vai me perguntar assim, Mas, Charal, se eu tiver 30 itens no meu grupo, 30 itens no meu grupo, Ele vai dar lance em cada item do grupo aqui Pra poder fazer a... Pra acontecer a licitação ali, tá? Entenderam? Acho que sim, né, Patrícia? Estou tudo bem quieto. É, não teve manifestação ainda, não. Então, continuando aqui na visão do fornecedor, olha, Ele ainda traz aqui, ó, uma mãozinha Que diz que, por exemplo, esse licitante aqui É o licitante que tá ganhando, tá? E tá aqui, ó, a mãozinha dizendo E ele dando o lance aqui. Bonitão, tá? Beleza. Continuando na licitação por agrupamento de itens. E aí, eu vou voltar lá pra página de agrupamento. Quando eu volto lá pra página do órgão, Eu tô vendo dessa forma aqui, tá? O item aqui ainda tá rolando aqui os 10 minutos, ó. Ele tá aqui com o melhor valor em relação ao licitante Mais bem classificado E tá aqui dizendo qual o melhor valor, tá? Então, eu, órgão, eu não tô enxergando Como o fornecedor enxerga, tá? Com a caixinha aqui aberta pra ele oferecer lance. Beleza? Beleza. Passado a fase de disputa, E aí, assim, reitero que aqui eu não vou fazer o fluxo redondinho. Ah, depois que passa a fase de disputa, O sistema avisa que vai passar pra etapa de julgamento da proposta e etc. Porque vocês já conhecem o sistema, tá? Então, eu só queria mostrar pra vocês aqui A de como que é a pequena diferença de como é a sala de disputa do órgão, Como que a gente, enquanto órgão, enxerga E como que o fornecedor vai enxergar, tá? Passei a sala de disputa, vou passar pra negociar os meus itens do meu grupo, tá? E aí, ele também vai ter uma diferença, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. A minha licitação, ela era o valor estimado do meu grupo 1 de 16 mil, tá? O licitante vencedor, o primeiro colocado, ele me ofereceu 14.670, Mas eu sou de negociar, vou clicar lá pra negociar o item. Só que o que que eu quero destacar pra vocês? Quando eu clico no item pra poder negociar por item, O sistema, ele não me dá essa opção, enquanto órgão, tá? Ele não traz pra mim a possibilidade de negociar item a item. Mas calma, calma, que vocês vão ver o que que acontece. Cliquei ali em negociar e, ó, mostrei todos os itens pra vocês aqui, 1, 2 e 3, ó, que eu não consigo negociar item a item. Porque aqui eu tô negociando o valor do grupo, tá? E aí, eu vou clicar em negociar. Quando eu solicito a negociação, olha só o que que ele traz pra mim. Ele traz pra mim o valor estimado e o valor que o fornecedor me ofertou. E ele diz pra mim o seguinte, o item é referente ao grupo 1, tá? E aí, o que que eu fiz? Solicitei negociação, informei lá a negociação. E aí, vamos desligar da cabeça do órgão e vamos pra visão do fornecedor. Na visão do fornecedor, ao contrário do que a gente vê aqui na visão do órgão, olha só, gente, eu trouxe, assim, bem com as setas pra vocês enxergarem que eu só consigo solicitar a negociação do grupo enquanto órgão, tá? Quando eu vou pra visão do fornecedor, e aí o que que eu fiz? Eu trouxe as telas da página de negociação do fornecedor. Aqui, ó, é o fornecedor 5, o fornec 5, e aqui tá a proposta de negociação, tá? Selecionei ali a proposta, desci com ela. Quando eu abro a minha proposta de negociação enquanto fornecedor, tá? O fornecedor, ele consegue negociar item a item, tá? Então, observa aqui, ó, o item 1, ele tem aqui, ó, uma caixinha com o HIVotinho aqui pra ele fazer a confirmação do envio, porque se ele não confirmar e encerrar a negociação, não vai a negociação. Então, ele vai informar ali quanto que ele vai negociar o item 1, e ele pode editar antes de encerrar ou excluir aquele item, tá? E aí, ele vai fazendo, na medida que ele vai botando o preço ali, ó, o valor da negociação em cima, a conta é feita pelo sistema, que eu já falei pra vocês que eu sou cunha de matemática. Então, né, eu ia ficar muito feliz se eu tivesse no papel de fornecedor aqui nesse caso. E aí, ó, ele vai preencher todos e vai clicar em encerrar a negociação, tá? Quando ele clica em encerrar a negociação, vem uma caixinha pro fornecedor e fala assim, olha, você tá confirmando aqui a negociação do grupo 1, certo? Clique na opção confirmar se você deseja confirmar ou cancelar pra você atualizar, alterar o valor preenchido. Cliquei em confirmar, ó, resolvi o meu problema, voltei pra licitação por agrupamento de itens. e aí, ó, o mesmo vai se aplicar na aceitação da proposta, tá vendo? A aceitação da proposta, ela aceita no valor do grupo, tá? E ele informa a aula. Essa ação da proposta, ela é equiparada ao grupo 1 no valor total e será aceita, porque eu já fiz a negociação. Aceitei a proposta, ele traz aqui, ó, a informação do valor estimado total e quando eu abro, ele traz lá o valor ofertado total, ó, tá? Trouxe o valor ofertado total, eu fiz o julgamento, abri o intenção de recurso, aquele prazo de 10 minutos, e aí vou passar pra habilitação. Quando eu passo pra habilitação, vou enviar lá, vou analisar a documentação, olhar o SICAF do fornecedor, convocar anexo, etc, etc, e aí o próximo passo é encerrar a licitação e a minha licitação aqui acabou, tá? Ó, fiz a habilitação, habilitou todo mundo, encerrei, e aí vou enviar lá pra dedicação que ninguém manifestou a intenção de recurso, tá? Perguntas. Tem bastante. Deixa eu só fazer uma aqui que é referente à negociação, né, da Maria. Ela diz assim, ó, se o órgão optou por preço estimado sigiloso, como ocorrerá essa negociação? O sistema vai abrir e depois... Só tem uma dúvida aí, eu vou chamar a Vanessa, se ela tiver aí, ou o Diego, que ele tem um momento que abre, né, eu sempre confundo se ele abre depois que encerra a fase de disputa ou se ele abre na hora do julgamento. Aí eu vou chamar um dos dois aqui pra me responder. Na verdade, ele abre só após a homologação. Pra você negociar, você vai precisar abrir o valor dos itens. Então, você vai ter que abrir via chat. Vai ter que colocar o valor lá via chat. Valor via chat. Entendeu? Entendi. É porque eu sempre confundo lá na hora do sistema que eu geralmente nunca gostei de trabalhar na minha vida inteira com o valor sigiloso, né? É, nem eu. Mas ele... Você vai ter que colocar no chat o valor que você precisa negociar e ele vai ter que diminuir. Porque ele tem o valor que ele deu. Mas ele não tem o valor total, né? Tá. Mais alguma pergunta? Eu tenho, Misa. Você falou que tinham várias aí. Você quer... Pode ficar à vontade. Eu vou seguir só a próxima parte. Depois você comanda. A outra pergunta é... Ele pode ofertar só em dois itens do grupo, sendo que o grupo tem três itens? Entendeu assim? Então, ele pode inserir valor de negociação só em dois itens e não no terceiro? Pode. Entendo que sim, né? Sim, pode. A gente até, Vanessa, eu de manhã cedo, nós conversamos sobre isso, né? O que que eu já vi acontecendo? Um exemplo, né? E aí a Vanessa pode participar aí comigo. Uma vez eu vi acontecendo de uma licitação por grupo, o licitante... Eram muitos itens e o licitante aí ele fez o quê? Desceu aí os dez primeiros itens e os de baixo ele não desceu. Entendeu? E aí, assim, ficou lá o preço que foi lançado, por exemplo, né? E aí você pode negociar e ele vai negociar só nos que ele não lançou o preço. É certo? Não é certo. Ele tem que lançar em todos. Entendeu? Inclusive, quando ele lança lá para fazer a licitação dele por agrupamento de itens... Michelle, eu vou parar de compartilhar aqui rapidão, que aí eu vejo vocês. Ele não consegue não dar preço em todos os itens do grupo. Ele precisa precificar todos eles para poder entrar no grupo. Isso na etapa de lances, né? Antes da etapa. Na proposta. Quando ele for cadastrar a proposta dele no Compras, ele não consegue, por exemplo, cadastrar a proposta para o item 1 do grupo e não cadastrar para os demais. Certo. Entendeu? Então, assim, ele precisa ali fazer esse lançamento. Ah, mas vamos supor, foram 50 mil itens. E aí os dois últimos ele não conseguiu dar lança e ficou no estimado. Mas ele ganhou com o preço. Na hora de negociar, você pode informar lá. Olha, solicita ainda que seja dado o preço nos itens que não foram oferecidos os lances. E se ele der, tudo bem. Se ele não der e ganhar no estimado... Porque a questão é sempre o valor total do grupo, né? É, exatamente. Na etapa de lances, o que é importante, né? E aí vai ser o menor preço, será sempre o total do grupo. É isso, né? É por isso que eu sou muito reticente em licitação por grupo. Mas aí é a opinião da Shale, que não serve para nada aqui, entendeu? Porque, assim, você justificar a economia em escala é uma coisa que você precisa trabalhar ela muito bem no processo. Mas, enfim, é uma opinião minha, deixa eu falar. A Vanessa está rindo. É, é porque eu também, eu para licitar em grupo, eu também sou bem reticente. Assim, é muita opinião, né? É muito pessoal. Cada órgão é essa também. É. Exatamente. E é igual o orçamento sigiloso, assim. É uma... Está previsto na 14.133, lá no artigo 24, né? E fala que desde que seja justificado, você pode usar o orçamento sigiloso. Mas, assim, eu sempre me questionei, assim. Bem, se eu colocar uma pesquisa de preço muito fora da caixa, né? Muito errada, como que aquele fornecedor vai ter noção se eu estou colocando um preço dentro do mercado? Então, eu sempre gostei de colocar, até porque se eu tiver que sofrer impugnação, esclarecimento, sempre estaria ali. Mas é o que a Shale falou. Quem somos nós na fila do pão para poder dar algum tipo de opinião? Mas, assim... Rapidinho, Vanessa. Rapidinho. A gente fazia uma adenda aqui, porque um usuário perguntou, ele falou assim, De acordo com a Shale, se o valor total do grupo estiver abaixo do estimado, mesmo restando algum item com o valor acima do estimado para este item, a proposta do grupo é aceita, correto? Não. Eu não falei isso. O que eu falei é o seguinte. Primeiro, porque quando você lança lá, sem cedilo da proposta, você tem que lançar o máximo que a administração se propõe a pagar. Tá? Então, assim, quando você lança ali no item, vamos supor, o item mesa... Eu vou trazer até o exemplo aqui da minha mesa. Vou botar ele bem abertinho aqui para a gente poder ver ele. É... Pera aí. Deixa eu achar aqui a minha mesa. Vamos supor que o licitante pegou e colocou aqui na hora dele botar o preço da mesa aqui no valor dele estimado. Ele botou acima do preço que eu defini. Tá? Então, ele não vai ser classificado para ele botar... Ele vai ter que dar lance e reduzir o preço dele para ele poder entrar na situação. Então, se ele botar... O meu era 16 mil. Se ele botar 36 mil reais ali e ele não der lance, ele não está classificado na proposta. Por isso que tem a opção de negociação. O valor, por mais que esteja agrupado, a licitação continua sendo por item. Então, não pode ter nenhum item acima do valor estimado. Acima do valor estimado. Todos devem estar abaixo do valor estimado. Independente se está agrupado ou não. Tá? Então, é isso que você falou aí. Se você entendeu dessa forma, não foi dessa forma que a gente falou. Não, eu só estou reiterando porque eu abri para ver vocês e aí eu vi essa pergunta. E aí, assim, eu estou reiterando a informação porque, de repente, eu informei de forma... Ele entendeu de forma diferente do que eu estou falando aqui. Então, assim, você tem que negociar. Tanto é que o sistema, ele te dá a opção de negociação. Tá? E aí, tem que fazer essa análise item a item, tá? Não pode aceitar. Exatamente. Aí, me perguntaram o seguinte. Eu perco o lote? E aí, eu falei, não. Você pode cancelar o item para não perder o lote. Você não precisa seguir com a licitação sem aquele item. Sem cancelar o lote todo. Você pode cancelar um item dentro daquele lote e seguir com o lote sem aquele item que está acima do estimado, para você não perder todo o lote. Alguém perguntou? E aí, colocaram assim, então, o lote... Cadê? O lote... O lote segue, mas o item fracassa. É, exatamente. Sim, exatamente. Porque aí você perde só o item, né? Você não perde todo o lote. Mas aí perde todo o sentido fazer o lote, os vários conhecidos. É por isso que a gente tem a diferença da gente sobre fazer a licitação por lote. É, tem que ter muito critério, né? Para agrupar por lote. Tudo lá. Acho que é no artigo 40 que tem a... Deixa eu ver... Fala aqui, do parcelamento. Ó, artigo 40, inciso 5. Parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Por isso que eu li o parágrafo primeiro, porque ele também fala de viabilidade e tecnicidade. Quando você fizer uma licitação por agrupamento de itens, você tem que justificar no seu processo, como eu tenho falado desde o início da aula, que é viável e tecnicamente vantajoso. Isso, isso aí. Aí, é... Mas isso aí é muito entrar no mérito, né? Que já não nos cabe, né? Que é igual você falou. E tem que ver dentro do seu órgão. Às vezes vocês têm já o hábito de listar assim, mas é sempre tempo de rever. Isso no ETP é muito bem estudado, elaborado e justificado, né? É por isso que lá no ETP tem aquele campo lá pelo parcelamento ou não do objeto. Entendeu? E aí, assim, o que é o parcelamento ou não do objeto? É eu dizer se eu vou fazer, por exemplo, uma contratação por grupo de itens ou somente por item. Entendeu? E aí, assim, olha, a administração pública entendeu, na hora que eu construí meu ETP, que eu vou comprar lá os produtos de academia ou então os mobiliários do meu órgão por grupo de itens, porque eu entendo que ele tem que vir no padrão mínimo de entrega. Entendeu? E essa é uma justificativa para o parcelamento ou não do objeto. E aí, assim, quando a gente vê o edital pronto para publicar, a gente enxerga isso. Por isso que a gente tem falado aqui desde o início da aula o seguinte, olha, a definição do agrupamento de itens, ela não é uma definição orientada por nós. A gente está orientando como que se faz o agrupamento de item. Mas se é legal, se a forma como você vai trazer lá equipamentos de escritório e aquisição de café dentro de um grupo de itens somente, isso daí é a decisão da sua consultoria jurídica. Tá? Continue aí nas perguntas, meninas. Bom, eu acho, eu vou recapitular aqui. Érica, Adriana, Marcos, que perguntaram sobre a questão do valor unitário, o valor total do grupo, eu imagino que esteja esclarecido, né? Se vocês continuarem com alguma dúvida, por gentileza, pode colocar aí no chat que a gente retoma, tá? Porque eu acho que as meninas exploraram bastante esse tema nos últimos momentos, né? Aí a Maria perguntou assim, quem pode retirar o sigilo do preso estimado da licitação? Eu perco erro. Eu perco erro. O usuário desconhecido perguntou se nesse tipo de licitação também tem impugnação e tem como responder. Tem, todos eles, a impugnação está na norma. Certinho. A Vanessa perguntou, mas como saber qual é o valor do item, se para a administração aparece o valor do grupo? Dentro ali. Não, ele aparece o valor do item também. Ó, Vanessa. Deixa eu mostrar aqui. Eu mostrei até a tela aqui, ó. Vou compartilhar de novo. Oi. Explica que o grupo no sistema, ele é feito por vários itens. Cada item ele tem um valor. Um valor, sim. Então, ele consegue ir fechando item, item a item. Talvez isso que ele não tem. Eu mostrei aqui, ó. Tá bom, tá bom? Beleza, repeta então. Tá bom? Na negociação aqui, ó. Deixa eu abrir a tela grandona aqui, ó. Eita. Olha só. Visão do órgão. É Vanessa, né? Aqui, Vanessa. Está o valor estimado total, mas também está aqui o do item, ó. Lembra que quando a gente começou a lançar lá, ó. Vamos lá. Eu comecei, só para a gente fazer aqui, fechar um entendimento bonitão para a gente. Quando a gente começou a lançar essa licitação, o primeiro ato que eu fiz aqui foi lançar os itens. Quando eu fiz o lançamento de itens, que é aqui, ó, em alterar item da licitação, eu precisei preencher aqui a consistência desses itens, tá? E aí eu cliquei ali no botão alterar, quando eu cliquei no botão alterar, olha só o que ele deu para mim. Ele trouxe para mim o item onde eu precisei preencher a quantidade total do item, o critério de julgamento, aqui, ó, o valor total do meu item, tá? Se ele era sigiloso ou não, se ele tinha algum tipo de benefício e defini a variação que já estava lá nos meus instrumentos de planejamento. Salvei item e eu fiz isso as sete vezes, tá? Depois que eu fiz a inclusão de item, preenchi a consistência desses itens e formando o valor, a quantidade, o critério de julgamento, o tipo de benefício, o que que eu fiz? Eu selecionei formar novo grupo. Eu já fiz o preenchimento dos meus itens e aí, assim, fechando os olhos aqui, enxergando o processo de contratação, eu já instruí todo o meu processo. Aqui eu estou trazendo o valor estimado, aqui eu já estou trazendo as informações que fazem o... O que fazem o andamento do processo acontecer, tá bom? Então, ele está aqui tramitando, beleza? Fiz a formação de grupo, selecionei. Quando eu vou para a licitação... Olha só, deixa eu olhar para a tela da licitação... Quando eu vou para a licitação, eu vejo de duas formas. Eu vejo o valor total do item aqui, tá? E eu vejo também o valor de cada item, ó. Do jeito que está aqui na minha setinha, tá? E aí, ele traz para mim aqui, ó, o valor unitário e o valor estimado. Beleza? Ó, está abertinho aqui a visão do órgão, tá? Beleza? Conseguiu entender? Patrícia e Michele? Sim? Me perguntaram se o material ficar disponível depois, né? Eu estou respondendo aqui que a gente vai providenciar sim, tá? Disponibilizar depois o material. Então, fechamos o raciocínio. Tem mais... Posso só finalizar? A Maria tinha me perguntado para a gente sobre a questão do sigilo, né? Que falou assim que o pregoeiro pode retirar o sigilo. Mas ela falou assim, mas não seria... Que foi comentado aí ao longo da explanação de vocês que o sigilo seria retirado somente na homologação da licitação. Isso, por isso que ela tem que colocar o valor pelo chat. Entendeu? Porque o sistema, ele só revela o valor da proposta sigilosa após a homologação da licitação, do sertano. Então, ele só torna público após a homologação da licitação. Então, se ela quer negociar... Vocês estão me ouvindo ou vocês estão travadas? Estamos. Estamos. Não, estamos. Porque a Shaly está assim, ó. É que eu estou respondendo. Parar, eu travei. Beleza. Então, se ela precisa negociar, porque ela pode tentar negociar ainda sem revelar. Então, vamos supor, é mil reais o preço. Ela fala, você pode abaixar um pouquinho? O cara está com mil e cinquenta. Aí ele, não, não posso. Só um pouquinho? Não, não posso. Pouquinho, não posso. Mas se ela quiser revelar, ela vai revelar no chat para todo mundo saber o valor estimado e vai pedir a negociação. Mas nesse momento, nessa altura que está o certame, somente no chat. O sistema não tem um botão que ela clica lá e fala assim, tornar público. Entendeu? Aí, o sistema em si, ele só revela para todo mundo, inclusive para o acesso público e para todas as pessoas, após a homologação do certame. Porque ele não tem um botãozinho lá que clica e fala assim, tornar público. Entendeu, Patti? Entendi. Entendi, sim. Acho que Maria também compreendeu. Qual é a coisa que você coloca aí para a gente? Apontamento, tá, Maria? E tem a questão da Lesley sobre a soma dos itens do tipo 1 ultrapassar 80 mil, se o sistema, ele acusa. Acusa, ele vai acusar, Lesley. Você vai conseguir publicar ele, mas na hora de você divulgar o edital, ele vai dizer que ele está maior que 80 mil. Ele dá uma soma. Ele faz uma mensagem assim. A soma dos seus itens do grupo 1 é tanto? 5 mil, 6 mil, 50 mil, 200 mil, 500 mil? E aí, ele vai, você vai formar o grupo. Quando você for divulgar a licitação, se ela for toda para 80 mil, ela vai falar assim, olha, essa licitação aqui, ela está maior que 80 mil. Tá? Perfeito. Mais algum? Maria, eu não sei se você continuou com dúvida. Eu ia fazer o comentário da Charlie que quem retira o sigilo seria a pregoeira. Seria no chat ou na divulgação do pregão? Quando ela vai fazer lá, conforme a Vanessa explicou, ela vai fazer a negociação, ela tem que divulgar no chat o valor do item. E aí, quem está fazendo essa negociação é o pregoeiro. Mas eu acho que ela, talvez, não está perguntando, Charlie. Tipo assim, quando vai escolher se é sigiloso ou não? Ah, não. Entendeu? Não sei. É só uma pergunta, gente. Uma pergunta. Eu fiz a minha licitação com sigilo, certo? Aí, vamos dizer que o preço ficou, pelo que eu estou entendendo das perguntas. Aí, vamos lá, eu tenho meu preço, eu fico acima do estimado, porque está com o sigilo. Aí, vai negociar, fechou? Negociamos após o julgamento. Aí, julgou, ele pode, aí o sistema vai abrir o sigilo, certo? O sistema não abre. O sistema só abre após a homologação. Só abre após a homologação. Após a homologação? Isso. Pois é, o sistema, acho que, assim, eu estou vendo aqui, a gente está acompanhando, tem que ver como é que o sistema está. Eu não sei se é após a homologação, hein, gente? Tem que checar lá, tá bom? Não, é após a homologação. Pelo decreto 10.024, quando fazia sigilo, ele abria a hora que encerrava. Ah, eu estou falando pela 73 agora. Pela 14.133, ele só abre no final. É porque, Andréia, na época, não teve como fazer essa mudança na sala de disputa, por ele atender as duas leis para e passo. Então, teve que ficar após a homologação. Ele ficou na homologação. Isso. Aí teria essa mudança quando fosse tudo para... Quando a 8666 para se dividir. E aí o atendimento, a 14.133, se dá após o julgamento, caso o pregoeiro faça via chat. Ele tem essa... Ele tem a possibilidade de dar a sua lei fazendo pelo chat, entendeu? Então, assim, então dá para... Então, se ele pode fazer via chat, então o gestor, o agente de contratação, vai poder fazer via chat e divulgar esse valor. E depois, após a homologação, até o sistema ficar pronto, vai ser disponibilizado esse preço. Certo? Isso. É só para poder ficar claro, porque se eles forem ler a norma lá, a gente vai constatar que a norma diz que após os resultados do julgamento, né? Então, aí é melhor que fique... Melhor dar uma esclarecida nisso, tá bom? Sim, entendi. Gostei da sua fala, Vanessa. Então, é bom... Eu achei que ficou bem melhor agora. Então, se ele quiser, na hora, divulgar no chat, considerando que o sistema tem uma série, uma regra considerando a mudança da 8666 para 14.133, até que se ajuste o sistema, ele pode divulgar em chat, mas depois, na homologação, o sistema abre, né? Isso. Valeu, obrigada, viu? Exatamente. Desculpa só interpelar aí, viu, gente? Não, não está certo, Andréia. Essa observação aí foi muito válida. A Andréia trouxe uma observação, gente, que é o seguinte. Pela 14.133, a gente deve tornar público esse valor sigiloso após o julgamento, não após a homologação. Mas por uma questão de adaptação do sistema, o sistema só conseguiu deixar público depois da homologação. Então, caso o agente de contratação ou pregoeiro deseje tornar público atendendo a lei, ele vai fazer isso via chat, igual eu estou explicando para vocês, que é após o julgamento. Entenderam? Então, vocês colocam, tornam público via chat. Se vocês não tornarem público via chat, o sistema vai colocar público após a homologação. Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aí. Aí a gente responde, tá bom? Ficou uma dúvida ainda, porque o Marcelo colocou assim. Como vai homologar se o valor está acima do referencial? Não está acima do referencial. Ele está abaixo do referencial. O meu referencial é 16 mil, no meu caso aqui. E eu negociei, foi a 13 mil. E assim, o sistema não permite, não é isso? O sistema não permite ele aceitar, voltar até um pouquinho, não permite ele aceitar um valor que esteja acima ali do item. Então, de fato, não vai nem chegar lá na homologação, né? Sim, é porque aqui a gente apresenta para vocês o caminho feliz, né? E aí, é para vocês justamente para fomentar aí esse entendimento. E como eu falei no início da aula, vocês têm ali a prerrogativa de usar o meio de treinamento para poder testar esses vieses que vocês trazem para a gente aqui, tá? E é isso. Mas a gente adianta que não dá não dá para fazer e a gente já tentou, assim, por exemplo, aconteceu da gente fazer teste aqui. Ah, a gente está fazendo aqui uma contratação e aí eu preciso classificar o próximo colocado. E aí tem o preço do primeiro colocado. E ele não deixa eu classificar sem o negociar. Eu tenho que negociar o preço do melhor classificado. Entendi, mas eu acho que é a confusão, Shaila, ele está falando por conta do valor sigiloso, entendeu? Ah, entendi, mas aí... Como bem a Andréia e a Vanessa disseram, você vai, no julgamento da proposta, você vai negociar com ele. Se ele não negociar, ele está desclassificado. É, porque o valor é sigiloso para o fornecedor, mas para você não é. Você sabe que ele está acima do estimado. Você não vai... Eu vi uma vez uma licitação que era por grupo de lote. Então, o primeiro lote era aquisição de gerador. E o segundo lote era diesel. Só que era sigiloso. Então, sabia-se o preço do diesel, porque o diesel é tabela Petrobras, e não sabia-se o preço do gerador. Então, só que era assim, vários geradores e vários tipos de diesel, porque tem diesel aditivado, diesel não sei o quê, um monte de diesel lá. E aí, eu acompanhei essa licitação para poder ver como é que funcionava. Na hora da negociação, o licitante, ele errou e ele botou o preço do gerador no preço do diesel e vice-versa. Então, assim, o preço do diesel dele estava muito alto e o preço do gerador dele estava muito baixo. E aí, assim, ele foi classificado com o preço do gerador, foi bem classificado, e do diesel ele foi desclassificado. E aí, assim, o órgão falava assim para ele, olha, o seu preço está muito abaixo do valor de mercado para determinado item. E aí, assim, ficou nessa, ele não queria dizer qual era o valor e ele foi conduzindo lá o pregão até que a empresa foi desclassificada, porque ela lançou de forma equivocada. Tá? Legal. A Adriana fez uma pergunta o seguinte, que para itens médicos hospitalares, existe a necessidade de agrupamento para procedimentos cirúrgicos e precisa fazer o agrupamento para que haja um mesmo fornecedor para todo o lote. E a pergunta é a seguinte, este fornecedor tem que dar o menor valor para todos os sub-itens para ser vencedor do lote inteiro? Ele tem que dar valor para todos os itens. Não são sub-itens. Aí que está. Você está fazendo uma licitação por agrupamento de itens e aí você tem que dar preço em todos os itens. não morreu a ideia de que você vai ter que dar o preço. Você tem que dar ali o preço são 100 itens agrupados. Ele tem que dar o preço em todos os itens. Se ele não der e outro licitante for mais ágil e der, ele vai perder. Me fiz clara? Bem, vamos ver se ela coloca algum apontamento aí. A Erika pediu para recapitular um ponto. Licitações com cota, grupo de participação exclusiva. Ai, perdi. Indicamos o benefício na hora de inclusão do item ou na formação do grupo? É o quê? Para indicar cota. É porque picotou na hora. Para licitações com cota ou com participação exclusiva. se a indicação do benefício é no momento da inclusão do item ou na formação do grupo? Eu não entendi a pergunta dela. Deixa eu ler. Cadê? Claro. Érica Ferreira Santos Albuquerque. Copia aí no chat para mim. Copio. Ah, se a Erika puder colocar novamente. Poderia recapitular para tirar a seguinte dúvida. para as licitações com grupo de participação exclusiva. Indicamos o benefício na hora da inclusão do item e na formação do grupo. Na hora da inclusão do item, Érica. Eu voltei lá. Vou voltar de novo, tá? É porque é só para a gente poder fechar aqui o papai de cal e ficar tudo bem. Tá? Vou voltar lá. Para a gente poder entrar lá no SRP em paz. Tá bom? Ó. Vamos lá. Quando eu faço... Deixa eu minimizar aqui e abrir o telão grandão para vocês enxergarem. Quando eu faço a alteração lá, o preenchimento da consistência do meu item, Érica, na hora que eu começo lá, faço a inclusão dos dados da minha licitação, tá? Depois, o que eu faço? Eu faço o preenchimento da consistência dos meus itens. Vou clicar ali em alterar. Ele vai abrir para mim a página de alteração de item da licitação. Tá? E aí, eu vou preencher a quantidade, o critério de julgamento, o critério de valor, o valor total, se ele é sigiloso ou não. E aí, ele tem esse campo chamado tipo de benefício. Tá vendo aí, Érica? É nesse momento que você vai definir o benefício. Tá? Só que essa definição e aí, eu vou até voltar à minha fala. É nesse momento que você vai informar o tipo de benefício, porque lá no seu processo já está definido o tipo de benefício que você fez. Tá bom? Aqui, você só está externalizando aquilo que está no seu edital. Tá bom? salvou o item, você vai preencher lá tudo bonitão e vai seguir em frente. Mais alguma? Nessa linha de recapitular, Vanessa está falando que ainda não ficou claro para ela. A administração, uma vez que a formulação da proposta é por item e para a administração a negociação é por grupo. Então, o fornecedor tem que ter todos os itens abaixo do referencial e menor do que qualquer outro licitante? Sim. Olha só. Não. Fala aí, Vanessa. Melhor do que qualquer outro licitante, não. Porque, por exemplo, pensa assim, os seus itens eles formam um valor total. Aí, vamos supor, você tem três itens. Um de mil, outro de mil, outro de quinhentos. Está dando dois e quinhentos. O seu licitante, o seu concorrente tem um de novecentos, um de novecentos e um de... Ai, gente, eu não vou conseguir fazer isso de cabeça. Mas, tipo assim, os dois primeiros itens ele está um pouco menor, mas o último está bem maior. Está novecentos também. Então, ele está com dois itens menor que o seu, mas o terceiro item dele está novecentos. Então, ele está com dois e setecentos. Você está com dois e quinhentos. Só que os seus dois primeiros estão mil reais e o seu outro está quinhentos reais. Então, não significa que ele tenha que ter item menor do que você. É todos os itens com menor preço que você. se você for desclassificado, ele vai... Ele tem itens com um valor maior desde que esteja dentro do seu estimado, não necessariamente. Gente, isso aqui é um grupo. Não necessariamente o valor dele vai estar menor do que o seu. Isso aqui, a negociação... Pode acontecer... Pode acontecer de um item. Vamos lá no meu item, só para vocês entenderem o que a Vanessa está falando. Olha só. Eu, enquanto fornecedora, dei lance lá nos meus itens, tá? E aí, vamos supor que eu sou fornecedora 1, fornecedora 3, tá? E esse daqui, o vencedor, é o Fornec 5. No meu item 1, eu dei ali 459 quanto o Fornec 5. A Vanessa, no item 1 dela, ela deu 300 reais, tá? E aí, no item 2, ela deu 500 reais, 560, 570. E no item 3, ela deu 480. O meu está abaixo dela no valor, aqui, no valor total, tá? Vamos supor que o meu aqui, o dela aqui tivesse empatado com o meu e só esse daqui tivesse alto. A soma dos 3 valores deu o menor valor aqui. e aí, eu venci em detrimento da Vanessa. Eu acho que foi claro, ficou confuso. Eu acho que, assim, a gente está, de repente, a gente está, como é que fala, pensando que o valor global sendo menor, eu posso ter um valor global menor em 10 centavos. E a outra pessoa pode estar ganhando ali no aperto de um item, em outros itens, ele pode estar com alguns centavos a maior, alguns centavos a menor, entendeu? Mas, às vezes, a diferença ali é a briga em centavos mesmo. Então, não necessariamente o segundo colocado vai ter todos os itens a menor. O que importa é que todos os itens têm que estar abaixo do meu valor estimado. Isso é necessariamente. Beleza. E aí, o usuário coloca assim, então, o vencedor é pelo valor global. Tem. Exatamente. Lembrando que todos os itens têm que estar abaixo do valor estimado. Abaixo do valor estimado. Porque senão dá jogo de planilha e isso é outra aula. Mas, enfim. E aí, eu preciso fazer uma correção muito séria, muito urgente. Eu falei que a gente pode cancelar um item do grupo para não perder o grupo, né? Só que com a mudança do sistema para essa nova tela, não pode mais. Tem que cancelar o lote todo. porque no sistema que era a tela laranja e depois a tela verde, a Shaly lembra que a gente trabalhava, né? A Shaly com a tela laranja e a tela verde, a gente podia fazer o cancelamento. Então, peço muitas desculpas, gente. Eu fui, eu entrei aqui, né? Porque alguém falou assim, vocês podem simular o cancelamento? E aí, eu entrei aqui que eu ia ver com a Shaly se a gente podia colocar aqui o sistema e tudo e não tem como. Então, perde o lote inteiro. que antes a gente tinha como você pinçar um item e dar o prosseguimento com o grupo. Agora não, não tem mais como, tá, pessoal? Então, peço desculpas aí pela informação equivocada. Sigamos? Sigamos para a gente não ficar com o horário muito apertado, tá? 15 minutos, vai, 15 minutos, pois é. Então, fizemos lá a licitação normal, tradicional, bonitona, por formação de grupo de itens, tá? E aí, vou reiterar com vocês. A formação do grupo de itens vai ser lá de acordo com a discricionalidade de cada órgão. Aí, o órgão falou assim para mim, Shaly, olha só, eu quero fazer uma licitação por registro de preço por formação de grupo de itens, por agrupamento de itens lá bonitona. Como é que eu faço? E aí, ele tem uma diferença da licitação tradicional. E qual que é a diferença, Shaly? Pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos lá. Eu começo lá na intenção de registro de preço, tá? Cliquei em intenção de registro de preço, vou definir lá gerenciador e participante, vou clicar lá em nova intenção de registro de preços, vou dizer o que que eu estou fazendo aí, a IRP, tá? A norma, a modalidade, vou definir o objeto, e aí o próximo passo, lá em acesso rápido, eu vou lá na intenção de registro de preço, tá bom? Então, fui na intenção de registro de preço, vou selecionar lá o perfil de atuação, gerenciador e participante, porque eu vou divulgar a minha intenção de registro de preço, vou lá em nova intenção de registro de preço, vou informar a norma, vou definir a modalidade, vou dizer o prazo estimado da validade da ata, se é compra nacional ou não, se vai ser gerenciada pelo Ministério da Economia, vou dizer o meu objeto e vou salvar. quando eu salvo, o que que vai acontecer? Ele vai me direcionar para a página de inclusão de itens, igual eu faço lá no SRP, lá na licitação tradicional, mas aqui eu estou fazendo SRP. E aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou incluir os itens que eu vou formar o grupo, tá? Então, assim, só que o caminho, ele não é igual lá incluir licitação tradicional. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou lá, vou clicar em incluir itens, o sistema vai me direcionar para o catálogo de materiais e serviços do Compras. O objeto que eu vou selecionar é o quê? Mesa e cadeira, ó. Igualzinho eu fiz lá no outro, mas aqui eu vou fazer por registro de preço. Defini lá a minha mesa, coloquei lá a quantidade, defini a unidade de fornecimento, enchi o meu carrinho, coloquei as minhas cadeiras, fiz todo o procedimento de inclusão, armazenei lá, coloquei no Ciajignet, ó, e aí ele veio para mim aqui, tá? O item todo que eu vou adquirir, beleza? Vou citar, vou clicar lá em ações e vou alterar. E aí aqui, eu tenho que dizer qual vai ser o critério de julgamento, se ele é sigiloso ou não, o valor unitário, tá? Vou definir aqui o local de entrega e a quantidade de mesas que eu estou comprando, vou clicar em incluir, e aí, ó, ele aparece aqui para mim, ó, a inclusão, o município de entrega e a quantidade, tá? Vou fazer isso com todos os meus itens e ele já traz aqui para mim, ó, o local de entrega e a quantidade, tá? Vou anexar arquivo, o termo de referência aqui para poder divulgar, e aí eu tenho dois caminhos, ou eu divulgo e quando eu anexei, né? Tá ali meu termo de referência. E aí eu tenho dois caminhos, eu divulgo e aí eu tenho que respeitar o prazo mínimo de oito dias úteis para a publicação da IRP e o oito dias, mais oito dias para a data limite de proposta, que eu coloco lá as datas iguais e ele faz a conta para mim, confirmo, ou, no nosso caso aqui, eu vou disponibilizar para inclusão de aviso, porque eu quero que vocês entendam o manejo do sistema. Disponibilizar, e aí observem que, na hora que eu lanço os meus itens de IRP, em momento nenhum, eu formei grupo de item aqui, tá? Eu fiz o lançamento dos meus itens para posteriormente eu fazer o agrupamento de item na hora que eu for transferir essa licitação lá para a divulgação de compras, tá bom? Então eu vou clicar aqui em disponibilizar para inclusão do aviso e aí eu vou justificar, tá? E a justificativa tá lá, eu vou ser o único participante que nesse caso aqui eu defini lá na minha IRP gerenciador e participante. eu deveria ter definido só como gerenciador, tá? E aí eu vou justificar aqui, justifiquei, disponibilizei para inclusão de aviso, ó, foi gerada a intenção de registro de preço número 31 e foi disponibilizada para inclusão de aviso. E aí, ó, saí daqui da E9 IRP e ele marcou errado, eu vou lá para o divulgação de compras. Ele, aqui, ó, divulgação de compras, tá? fui para o divulgação de compras, vou lá e incluir licitação SRP, tá? Cliquei em incluir licitação SRP, ele vai pedir para eu digitar o número da minha intenção de registro de preço. E eu vou digitar, vou clicar na lupinha, ele já trouxe ali o meu objeto, confirmei, e, ó, ele traz para mim os dados lá da intenção de registro de preço para cá, para a minha licitação SRP. E aí, eu vou preencher o número da licitação, o ano da licitação, a forma de realização, o modo de disputa, o tipo de objeto, o valor total da compra, que aqui, depois, eu corrigi, mas ele estava, eu botei esse valor que fez a conta e o CPF e tal, e o próximo passo é igual lá no pregão tradicional. Vou clicar em itens. Quando eu clico em itens, o que eu preciso fazer? Preencher novamente a consistência de itens. E aí, eu vou clicar lá no botão alterar e vou preencher lá a quantidade total de itens, a quantidade mínima a ser cotada, o critério de julgamento, o valor unitário de cada item, o tipo de benefício, se é sigiloso ou não, o tipo de variação e se permite adesão. E aí, aqui, para licitações por SRP, ele só traz esses dois benefícios, sem benefício, tipo 1. E aí, a gente não vai entrar nesse mérito hoje que não vai dar tempo. Selecionei lá sem benefício, permiti adesão, vou salvar item. E aí, o mesmo vai se aplicar para todos os itens da minha licitação. Preenchi a consistência, todo preenchidinho, aí sim, eu vou formar um novo grupo. Formei novo grupo, ó, vamos lá. E aí, o que eu fiz na hora que eu lancei? Eu botei dois itens com tipo 1 e três itens sem benefício. Para trazer aquele exemplo do meu amigo aí que fez a pergunta, se eu podia botar grupos com benefícios diferentes da minha licitação. Tá? Formei o grupo, ó, eu vou lá em formar grupo, vou selecionar o tipo de benefício e ele vai trazer para mim. Nesse caso aqui, eu trouxe o primeiro sem benefício, ó, e aí eu vou informar a justificativa do grupo. Justifiquei, vou para itens, no meu caso aqui, o que eu fiz? Vamos lá. Ó, eu só lancei a mesa no grupo, a cadeira eu não lancei como grupo, porque foi uma escolha minha e eu posso fazer dessa forma. Cliquei em grupo para poder ver como é que ele vai ficar? Ó, eu consigo ao clicar em grupo fazer alteração aqui, ó, vamos supor que eu tenha errado alguma coisa e eu faço a correção dele aqui, tá? Eu posso excluir, eu posso salvar e eu posso, enfim, né? Então assim, Shalha, eu posso fazer uma licitação onde determinada parte desses itens eu vou fazer por formação de grupo e outra, não? Eu posso, vai depender da discricionalidade do meu órgão, tá? Próximo passo, é gerar relação de itens, gerei relação de itens e ele trouxe ele para mim, ó, deixa eu ver se eu botei a tela do grupo de itens. Ó, item 1 e item 3 no grupo e os demais estão por item normal. Transferir edital e aí é o mesmo raciocínio que vocês já fazem, tá? Fiz a transferência do edital, preenchi lá o aviso da licitação, fiz a inclusão de avisos de licitação, preenchi as datas e tudo mais. salvei, disponibilizei para divulgação e é isso. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Tem uma pergunta seguinte, ó, que ainda não entendeu como funciona se o fornecedor não der preço para todos os itens. ele não consegue não dar preço para todos os itens, Patrícia. O licitante, ele precisa precificar todos os itens do grupo para ele participar. O sistema não permite que ele não dê. perfeito. Aí tem um, o Marcos está falando o seguinte, ó, que está fazendo uma licitação por SRP com oito lotes por região. Eu li. Entendeu? Tá bem. Ele vai precisar fazer para cada região, ele vai, eu sou ruim de matemática, tá, Marcos? Já falei isso mais de 30 vezes para vocês, mas se são oito regiões com 40 itens, você vai ter que fazer oito vezes, quarenta, oito vezes. É isso daí mesmo que você entendeu. Não dá para a gente ser boa em tudo, Chayne. Cara, mas eu sou muito ruim, eu estou ensinando tabuada para o meu filho, eu estou sofrendo, porque eu estou tendo que aprender tabuada. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, mas é exatamente isso, então só vou reproduzir a pergunta dele. Ele está fazendo uma licitação que tem oito lotes, cada lote é uma região. Desses lotes, só que são quarenta itens, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer oito vezes a IRP para formar o grupo de quarenta itens em cada lote desse. Na verdade seria assim, oito lotes com quarenta itens cada. É isso? É só isso? É porque a gente quer saber qual é o valor, entendeu? É esse aí. O valor? É, vai laxar. Se ele tivesse um lote, como ele faz por o problema é a conta. É, a conta que, o problema aqui está na conta. Mas ainda bem que a Jéssica tem uma pergunta para a gente sair desse tema. Em que momento nós abrimos as demais unidades para que eles demonstrem intenção em aderir à ata? Ô, Jéssica, já temos uma aula sobre como você faz a divulgação da IRP, meu amor, da minha vida. Olha só, você vai lá, você divulgou sua intenção de registro de preço. Ela está divulgada. No prazo de oito dias, os órgãos vão bater na sua porta e vão falar assim, Jéssica, eu quero entrar aí para poder participar dessa intenção de registro de preço. Quando você, e aí aqui, deixa eu ver se o meu compras não caiu. Deixa eu, eu acho que ele caiu. Mas eu só vou recapitular, Jéssica, porque todos vocês têm meu coração para sempre, olha só, só para você não esquecer. Você vai lá na sua intenção de registro de preço e aí você vai vir aqui em analisar a intenção de registro de preço e aí a manifestação de todo mundo vai estar aqui, eu vou só te dar um exemplo, porque as minhas intenções de registro de preço estão tudo desertas, mas se tivesse alguma manifestação estaria aqui, tá? E aí você fazia análise e fazia todo o resto. Tá bom? Tá bom. A Érica foi... Resolvi essa. Vanessa, uma pergunta, é minha mesmo, tá? É minha mesmo, agora é teste, porque eu não conheço o sistema. Quando eu quero fazer, por exemplo, assim, quando eu faço esses lotes que eu quero fazer por região, eu quero, por exemplo, porque eu vou criar cinco lotes, cada lote com 50 itens, tá bom? quando eu fizer o primeiro lote, que é o mesmo item, porque eu vou ter que querer pulverizar por regionalidade, ele não replica-se automaticamente? Não há essa replicação? No novo, tá programado para isso, mas nesse, nesse da tela laranja... porque como eu tenho isso, como é regionalizado, a minha pergunta era exatamente essa, se eu teria que repetir todas as vezes, assim, se eu tenho um oito, por exemplo, oito lotes de 50 itens, né, dá mais ou menos, dá uma quantidade expressiva, né, por causa disso, eu vou repetir 40 vezes a mesma coisa por oito vezes, são 320 itens. Mas, olha, vamos supor que ele já tenha publicado, ele começou a publicar numa licitação com 40 itens, uma IRP com 40 itens, e aí decidiu-se que ia dividir por lote e por região. Se ele já tem esse IRP publicado, ele consegue transferir esses itens da IRP lá, né, Vanessa? Se ele não tiver, ele vai ter que lançar um e um. E um dia você já lançou, você consegue copiar, mas a primeira vez é sofrida mesmo, só a primeira. Ah, então tá tranquilo. Mais ou menos, mas enfim, é isso. um dia dá tudo certo, tá bom. Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar é assim, a ferramenta é para você colocar em prática aquilo que você precisa, né? Igual eu via alguém falando assim, ah, nossa, eu acho que eu nunca vou usar, porque é muito confuso, né, fazer e tudo. Mas assim, a ideia aqui é que a ferramenta te possibilite você agrupar itens. agora a decisão de agrupar, igual a gente já comentou, é do órgão, né? Então assim, ele, por exemplo, a gente teve um um órgão que ele até fez assim, ele fez o grupo, aí depois ele fez um outro grupo, aí ele viu, nossa, esqueci de fazer, de lançar, acho que era três itens para fazer outro grupo. Aí ele falou, meu Deus, eu sei agora, ele cancelou a IRP, fez uma nova IRP, colocou esses itens lá no final, mas aí o sistema permitiu com que ele fizesse aqueles outros, últimos itens como grupo dois. Então, na hora de abrir o pregão, ficou ótimo para ele, porque embora os itens fossem 30, 31 e 32, eu acho, se eu não me engano, ele conseguiu fazer grupo um, o grupo dois com os últimos itens e o grupo três com os demais itens. Então assim, ele organizou no edital dele de forma que ele conseguisse montar direitinho. Então assim, a ferramenta, gente, ela está aqui para que vocês possam utilizar e agrupar, fazer da forma que vocês querem fazer. Agora, se não é útil, né, na dinâmica de vocês, no dia a dia de vocês, eu raramente usava grupo. É mais uma questão de padronização, igual, por exemplo, você vai comprar mobiliário, é muito melhor que você compre todos os mobiliários de uma mesma empresa, né, que ela possa fornecer um mesmo padrão e tudo mais. Mas talvez, no seu órgão não faça sentido. Então, depende muito do objeto, depende muito do que está sendo adquirido. Então, talvez não for o indicado para o seu órgão, realmente não faça muito sentido. Mas a ideia aqui era passar a utilização da ferramenta e não entrar na didática aí se vale a pena fazer o agrupamento, igual a Andrea colocou, muito bem colocado lá no chat. É difícil você pensar em agrupar mobiliário com material de academia. Por quê? Porque normalmente o fornecedor que vai fornecer para você, ele tem um KINAI, ele tem uma linha de fornecimento. Então, é difícil você achar alguém que tem um KINAI que venda material de academia com mobiliário. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de você agrupar para você não restringir a competitividade, né? Então, acho que essa ideia aí é muito louvável a gente ter em mente. Mas a ferramenta está aí, está disponível para que vocês possam utilizar. Vamos bem achar, ele esplanou aí para todos. Mais alguma? Tem mais alguma pergunta? Muito bem esplanada. Acho que não, acho que acabou. As meninas que estão acompanhando. Eu agora que estou vendo aqui a sala de... o chat, né? Pode falar. Não, eu não levantei mais nenhuma, não. Não levantei mais nenhum ponto que precisa ser discutido, não. Se alguém quiser aproveitar o último um minutinho, né? A gente vai ficar gravado enquanto isso alguém quiser se manifestar. Vai ficar gravado sim, tá? A gente vai editar o vídeo, tá bom? Por isso a gente pede para todos saírem da sala no final da explanação, que a gente consegue gerar o vídeo o quanto antes, fazer a edição e subir. Vai lá para o portal, tá? A gente vai disponibilizar sim, vai ficar na sequência para que vocês possam fazer um... 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 compras flicks aí, né? E fica tudo bem, tá bom? A gente que agradece a presença de todos, muito obrigada. Amanhã a gente tem um evento que é diferenciado, né? Que é o evento do Tira Dúvidas, onde a gente traz os questionamentos mais frequentes aí e a Michelle faz um levantamento dos que são mais apontados no nosso Fale Conosco e na quinta-feira nós voltamos às 14 horas também com a oficina aqui para tratar sobre o PCA, modo avançado, tá? Então, quem tiver aí, não tiver tido a oportunidade de acompanhar a semana, a gente sugere que vocês façam esse acompanhamento prévio para não comprometer aí o aprendizado, a assimilação do conteúdo que será explanado na quinta-feira, às 14 horas, que é o PCA 2025 avançado. Certo, meninas? Obrigada. Obrigada. Os manuais estão lá no site do compras.sp.gov.br. Então, assim, à medida que eles forem sendo liberados, eles vão estar disponíveis lá para vocês, eles não são enviados por e-mail, tá bom? Não, ficam todos no nosso portal também, tá? Bem como as apresentações que são disponibilizadas também pelas instrutoras, a gente coloca junto do fluxo de, fluxo de contratação, na mesma caixinha do tema onde ficam os vídeos, ficam também as apresentações. Tá bem? Gente, uma boa tarde, obrigada. Boa tarde. Até mais. Tchau. Tchau.